Fala galera, tudo beleza? Olha nós aqui mais uma vez, segunda-feira chegou. Você sabe que segunda-feira sempre é um dia meio chato, né? Ninguém gosta de segunda, né? O primeiro dia da semana, falta mais quatro ainda pra vir o sábado de novo. Por isso que a gente colocou o nosso programa de segunda, pra mudar esse dia e tornar ele mais divertido, mais especial e mais aguardado pra vocês aí, né? Hoje a gente tá com mais um programa aqui, vai ser bem legal. Mas antes da gente começar, pessoal, vamos lá. Lembra de se inscrever aqui no canal, tá bom? E de ativar o sininho também. Tem muita gente que escreve aí nos comentários. Duda, eu não tô recebendo notificação nenhuma das coisas novas que vocês postam. Tem que ativar o bandido do sininho lá pro YouTube te avisar, tá? E também lembra de deixar o like, porque quando você deixa o curtir ali, o YouTube entende que você tem interesse no nosso programa. E você tem, caramba! Tem sim, né? Então já deixa o seu like aí, segue a gente lá no Instagram também. Lá a gente tem cortes, aqui também a gente tem cortes, né? Mas lá a gente posta um monte de coisa, tá fazendo sorteio, muita coisa legal, tá? Então vamos lá, pessoal, que hoje o programa tá cheio. A gente vai ter Mural da Humildade, Fala Galera, Dica de Graça, Hora da Xepa. Vai ter o Momento dos Sorteios, onde a gente vai falar o que vai ser sorteado pra vocês aí, os nossos concursos culturais, galera. E o quadro que talvez seja o mais esperado, né? O nosso karaokê, Quem Canta, Seus Boletos Espanta, pessoal. E hoje, vamos começar aqui, eu tô com um convidado? Não? Dois? Não? Três? Três? Três convidados, pessoal. Quero chamar aqui ao palco a família Valim, pessoal. E aí, galera, tudo beleza? Prazer enorme receber vocês aqui, tudo bom, mano? Fala, fera. Beleza, mano? Você tá achando que é o KLB, né? Não é, pessoal, é a família Valim que tá aqui agora. Senta aí, galera. Pessoal, a gente vai conhecer um pouco mais sobre o trabalho deles, a história deles, né? Eu conheci eles num podcast faz uns dois meses aí, mais ou menos, eu acho, né? Você me fez aquele convite lá, eu não conheci o canal de vocês e fui ver lá. Baita conteúdo da hora. E a gente gravou aquele vídeo lá e agora é minha vez de convidar eles pra cá, né? Então, a gente já vai começar, vamos se apresentar, mas antes, nosso primeiro quadro aqui. Mural da humildade. Tudo beleza, pessoal? Beleza. Vocês conseguiram trazer a fotinha aí? Conseguimos. É, o que vocês mandaram aí? Ô, pobrezinho, esqueci de te cumprimentar. Ô, Duda, tô triste, Duda. Tá triste por quê, meu filho? Ô, só porque você tem três companheiros aí e não quer falar comigo mais? Nossa, mas é, você é fundamental aqui. A tua importância é total nesse programa, ô, pobrezinho. Bota a foto aí do mural pra gente ver como é que... O que a família Valim trouxe pra gente? Ô, meu Deus, gente do céu, mano. O trio parada dura aí, Duda. Vamos lá, deixa eu ver se eu lembro. O mais velho é o Matheus, né? Jefferson, que tá sentado aqui, passa fome, com a maçãzinha ali na mão já, né? E o Filipão, que chegou por último ali, o mais novo, né? Qual que é a idade de vocês, mano? Eu tenho 27, sou mais velho. 27, 25 e... E eu vim 10 anos depois do mais velho. 17? É, eu vou fazer 17 daqui um mês. Caramba, que da hora. Tipo, essa é essa daí. Top, mano. E onde que era essa foto aí? Fala pra gente, mano. Essa foto aí, Duda, foi... É uma recordação que a gente tem lá de Porto Feliz, que é uma terra que o meu pai morou bastante tempo lá, bem humilde, bem simples, o lugar que ele morou lá. E é uma viagem que era tradicional da família do Matheus. Eu sempre levava lá e contar a história, né? Nossa, aqui é que eu morei. A ponte amarela. A ponte amarela. Aqui é a rua que eu morava e ele sempre contava. Vocês não moraram lá, só seu pai, mas aí vocês iam pra visitar. Isso, a gente ia lá pra passear. É uma caverna isso aí? O que que é isso aí, mano? É um lugar lá que chama Gruta, lá em Porto Feliz, que é tipo uma caverna, Matheus. Parece uma caverna mesmo, assim. Cheio de pedra lá e a gente... Esse tipo de passeio aí, igual eu tava falando aqui, a gente leva o lanchinho e fica lá e meu pai sempre foi músico. Já leva o rango de casa. É, já leva de casa. E meu pai sempre foi músico, ele levava instrumento, levava clarinete, saxofone e ficava tocando. Então, às vezes, a gente ficava... Mas tocando pra ganhar umas moedas? Não, não, tocando pra... De prazer, assim, de tocar? De prazer, que da hora. Com uma nostalgia, ele voltava no lugar que ele cresceu e tal e gostava, sempre gostou de tocar. Aí essa foto, inclusive, provavelmente ele tava ali do lado tocando algum instrumento e aí ia passando tempo... Pena que não tinha vídeo, né? Celular naquela época, né? Mas ia passando tempo aí, a gente ficava... E aí, pai não vai levar nós pra passear? Chega, né? Chega de tocar, mas... É, é uma foto que representa a nossa infância e como que foi. Bota outra aí, pobrezinho. Foi, aí já... O filipão não tinha vindo ao mundo ainda. Ainda não. Esse aí era aquela foto tradicional na frente da casa, que os dois fazem a mesma pose. Mas aí, a camisa dos milinguinos. Que era moda total, né? Os cartãozinhos na época, né? E a gente cresceu com... A gente sempre foi, teve uma base familiar cristã. Então, a gente... Eu falo que o nosso maior presente é ter crescido e aprendido os valores da Bíblia. Então, a gente... Hoje, é nosso guia, nosso manual de vida é a Bíblia Sagrada. Top, é demais. E aí, as historinhas que a gente ouvia, né, Matheus? Sempre foi. As historinhas da Bíblia. Tanto que tem uma história que eu... Que eu tinha mais ou menos essa idade aí. Aí, minha avó veio contar pra eu dormir a história do chapéuzinho vermelho. Aí, eu parei e falei pra ela assim, ó, vó, conta do Caim e Abel. Que eu queria referência da Bíblia, né? Representa muito a nossa... Pô, muito legal. Então... Bem humilde. Vamos pro mural essas fotos aí. Cada convidado aqui traz uma fotinho da infância. A gente tá montando um mural aí, né? E a próxima tradição aqui é o presente, né? Você sabe que aqui todo convidado tem que trazer presente pra nossa audiência, né? Sim. O que vocês vão dar pros meus seguidores maravilhosos aí do Pobre Show? Primeiro, a gente separou como um presente especial a questão do livro. A gente trabalhou num projeto em 2021, né, Matheus? 2021, sim. A gente trabalhou durante alguns meses preparando um livro que realmente pudesse ajudar uma pessoa que tá em situação de pobreza e quer se virar, quer começar a aumentar a renda. Então a gente pensou num livro que o nome dele chama Guia de Renda. Esse livro, ele tem as oito estratégias mais rentáveis e mais lucrativas pra você começar a empreender com pouco recurso. Né, Matheus? Fala um pouco mais sobre isso. É, pra poder começar do zero, né? 2021 foi o ano, inclusive, né, de pandemia. Dureza. Tava naquele período que foi complicado pra algumas pessoas. as pessoas que estavam em casa e buscando essa alternativa de renda extra. E o Jeff já lidando ali com o público de extrema pobreza, né, lidando com essas pessoas vivendo a realidade, a gente separou um bom tempo, né, Jeff? Pra poder criar. Foi um conteúdo bem selecionado mesmo. Foi feito com muito carinho. Com muito carinho ali, pensado nos detalhes pra que as pessoas pudessem de casa. E não só no digital, porque às vezes fala em renda extra, tem de galera que já acha, ah, afiliado. É tudo isso aí. Tem muita outra coisa. Tem muitas outras coisas. Então, até mesmo no mundo físico, vender um produto físico, começar um negócio de dentro de casa com pouco recurso, né? Então, foi pensado nisso mesmo. É, por exemplo, tem a questão de você trabalhar com delivery. Então, a gente estruturou um capítulo, um módulo só pra falar sobre delivery. Como que você começa um delivery? Qual que é o primeiro passo? O que você precisa fazer? Tem a questão da parte digital, a parte online, o mundo digital e o mundo físico. Então, a gente separou as oito formas que a gente acredita serem as mais interessantes pra quem tá começando do zero, que precisa de pouco recurso, mas que tem um potencial de ganho rápido, entendeu? Tá, entendi, entendi. E foi feito com muito carinho. O que eu posso falar, Duda, é que não é apenas mais um livro. É um livro que foi feito com um capricho especial. Foi bem bacana. E vocês, normalmente, vocês vendem esse livro? Isso, esse livro. E aí, vocês conseguem liberar de graça pros seguidores mais bonitos do Brasil? Mais lindas? Com certeza, galera. É mesmo? Dá pra liberar? Com certeza. Mas um número específico ou quem quiser pode baixar? Aí fica a critério seu. O que você acha? Tá, então vamos lá. Pra não quebrar suas pernas, é que vocês estão vendendo o negócio, né? Ó, se você autorizar. Ó, nas próximas 48 horas, vai estar disponível... Pode ser? Pode ser. Vai estar disponível o e-book pra baixar aqui no link da descrição. Só chegar e baixar. Mas é nas 48 horas. É até uma forma também de fazer os abençoados aí e assistir o programa quando a gente lança, né? Tem gente que fica oito dias pra assistir o programa. Ó, hoje é segunda noite. Até quarta-feira à noite vai estar na descrição aqui o link de graça com várias dicas de renda extra, né? Isso. E tem mais alguma coisa aí que vocês podem dar? Fala aí, meu. Acho que dá, hein, Jeff? O que dá pra gente fazer? Você tem três, meu. Eu acho que não é... 50, 50. E esse campeão do bolso aí, gente? 50. É melhor. 50 de cada. 50 de cada. Ah, dá 150. 150? Um vale-presente, 150. Tá, um vale-presente de qualquer coisa. Qualquer coisa. Tá bom, então, galera, a gente vai divulgar lá no Instagram. Pode ser que seja um voucher pra você comer num restaurante da hora, ou numa loja de roupa, ou numa loja de calçado, sei lá. Vai rolar também. Então, fica ligado lá no nosso Instagram, hein, pessoal? É isso aí, galera. Tamo junto. E aí, pessoal, vamos lá. Quem são esses caras? Pessoal, o Jefferson, que é o responsável pelo canal, só que vocês dois ajudam também, né? Vocês já explicam qual que é a dinâmica aí do negócio. Ele tem um canal com, acho que tá indo pra 600 mil seguidores já, né? Mais de meio milhão de seguidores, especializado em programas do governo e benefícios públicos, né? Coisas do governo pra quem é muito pobre. Mais do que pobre, né? Pra quem é muito pobre, né? Tá, me explica aí, meu, como que vocês lidam com isso aí? O que cada um faz e como surgiu a ideia de criar esse canal, mano? Show, Duda. Basicamente, é deixar claro pra audiência que existe o pobre normal, o pobre comum, o pobre de iPhone. Que muitas vezes você fala que é o pobre burro. É o que eu mais descasco lá no canal, né? Às vezes você descasca ele, né? Mas existe o pobre de iPhone e existe a classe da extrema pobreza. E é um público que no Brasil é um público muito grande, muito grande mesmo. A gente viu o exemplo disso quando chegou 2020 e veio a pandemia e o governo começou a liberar o auxílio emergencial. E aí o pessoal começou a fazer o cadastro, foram mais de 60 milhões de beneficiários ali só naquela época de 2020 e depois passou. Só que o cadastro único começou a aumentar bastante. O que é o cadastro único, pra você entender? Ele é um programa, é uma base de dados do governo que as pessoas que ganham menos que meio salário mínimo por membro da família pode ir lá se cadastrar e ele tem dentro do cadastro único ali vários tipos de benefícios diferentes. Então essa base de dados do governo é a principal. É onde o governo consegue... Cadastro único. Cadastro único. É a base principal onde o governo consegue saber qual que é a renda da família, quantos membros tem na família, quem tá trabalhando, quem não tá trabalhando, qual que é o endereço, ele tem acesso a tudo. Isso que seria a extrema pobreza? Quando é menos de meio salário mínimo por pessoa na casa? Não, nesse caso não. Seria um público carente. É um carente. É, é o público carente. Então o salário mínimo é, sei lá, vai 1.300, vai, faz de conta que é mil reais. Se tiver dois na casa, mil reais dá 500 por pessoa, dá meio salário mínimo, então ele entra como carente. Isso, na verdade aí precisa de mais um membro, né? Porque se a gente pegar três membros aí vai estar abaixo. Mas geralmente a pessoa que não tá trabalhando, geralmente ela faz alguma renda e essa renda extra, mesmo que não seja formal, ela entra dentro do cadastro único. Então por mais que a pessoa não tenha um emprego registrado, o governo vai avaliar por que que uma família ali tá recebendo, por que que uma família tá conseguindo se manter, pagar um aluguel de 800 conto, fazer uma compra de tanto. Então, assim, não adianta alegar que a pessoa ganha menos que meio salário mínimo, tem que comprovar. Então uma das formas que o governo tem é esse cadastro único que é feito uma atualização periódica e tal. Então o que aconteceu? Depois dessa pandemia, depois da pandemia, começou a surgir muitas pessoas que antes nem fazia ideia que existia cadastro único, porque o auxílio emergencial despertou isso. Então quer dizer que o governo ajuda quem tá carente, quem tá sem renda? Que já existia faz tempo. Que já existia, e são pessoas que não tinham acesso a essa informação. Então o canal, ele iniciou aí, então a gente começou com o canal com gravação em formato de conteúdo informativo mesmo. Então é só levar a informação, não é um conteúdo educativo. É só a informação, porque a gente percebia esse espaço entre a informação que o povo precisava, quais são as regras, quando que vai começar o pagamento do auxílio, como que vai ser, qual que é o valor e tal. Faltava essa explicação e o canal surgiu daí. Só que aí... Em 2020. Em 2020. Bem na pandemia. Bem no meio da pandemia, tanto que o foco no começo foi auxílio emergencial, que é um auxílio que não tinha a ver com cadastro único, não tinha a ver com Bolsa Família. Depois que passou o auxílio emergencial acabou, o governo transformou Bolsa Família em auxílio Brasil, governo Bolsonaro, em auxílio Brasil. E aí ele começou a trabalhar realmente com o público carente da extrema pobreza. Então o pessoal do auxílio emergencial que recebia lá, estava sem renda, meio salário mínimo, já não enquadrava mais. Porque não é extrema pobreza. Não, extrema pobreza hoje para o governo é considerada a pessoa que tem uma renda abaixo de R$218 por membro da família. Caramba, mano. E aí ela está na condição de extrema pobreza. E tem muita gente que se enquadra nisso aí? É, o cadastro único, por exemplo, tem mais de 40 milhões de pessoas cadastradas, que é meio salário mínimo. Só que hoje só de beneficiário de Bolsa Família, que se enquadra nessa regra, são 21 milhões de brasileiros. Nossa. Então é praticamente 10% da população brasileira se enquadra ainda na extrema pobreza. Tem uma região que é pior, tipo Nordeste ou Norte? Nordeste, a maioria. Nordeste é a maioria. A maioria dos beneficiários são de lá. Na verdade não é em número, mas em proporção. Porque o número realmente vai ser aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, vai ser o Sudeste que concentra mais. Tem muita gente. Tem muita gente. Só que em relação à proporção, o Nordeste acaba sendo mais afetado. Então o que a gente começou a fazer? Levar o conteúdo informativo, só que daí começou a surgir vários braços que a gente entendeu o nosso objetivo e unificou tudo. O que era o quê? Cara, a gente quer fazer com que as pessoas comecem a andar de cabeça erguida. Porque a pessoa, é aí que está a diferença, Duda, do pobre comum e do pobre da extrema pobreza. Ela precisa de um tratamento diferente do cara que está só na pobreza. Ela precisa, por exemplo, só para exemplificar, um cara que está hoje na pobreza comum, você pode chegar com um conteúdo educacional para ele que você já começa a ajudar ele. Que é, por exemplo, o teu público. Você começa a dar dica financeira, você começa a falar, cara, não faz isso, não gasta dinheiro nisso, faz isso aqui e a pessoa já começa a ter resultado. Por quê? Porque o público que é pobre, comum, ele tem dinheiro pelo menos para alimentação e para moradia. Para o básico do básico. Para alimentação e moradia ele tem dinheiro. O resto ele vai se virando, aí é onde ele se endivida. Era para ele pagar o aluguel, ele foi lá e comprou um carro, agora ele não está dando conta de pagar, mas ele tem o dinheiro por básico. Agora a extrema pobreza não tem dinheiro nem para alimentação e nem para moradia. Mas, mano, como que sobrevive essa galera, mano? Que coisa, né? Eu falo assim, eu já fui, na verdade, para o sertão, eu fiz um projeto missionário uma vez com o pessoal da igreja. E é osso mesmo, né? Caramba, que coisa, né? Às vezes as pessoas ficam pensando que é na África, que é no Moçambique, mas no Brasil a gente vê um negócio assim, né? É um público muito carente, Duda. E aí o tratamento diferente está na onde? Esse tipo de público você não pode começar já com a educação. O primeiro passo que você começa a trabalhar ele é o fato dele aumentar a renda. Ele precisa aumentar a renda imediatamente. Para conseguir viver, né? Para conseguir viver, não tem como você chegar e falar assim, não, você tem que economizar aqui. O cara não tem dinheiro para o básico. Ele precisa ser resgatado. Vem o governo e ajuda, né? Em partes, ele acaba dando essa ajuda que acaba sendo benéfica realmente para a população que está nessa situação. Só que o nosso trabalho a gente conseguiu enxergar isso. Então primeiro a gente estende a mão fazendo com que a pessoa aprenda alguma forma de ganhar mais dinheiro. A gente deixa isso claro, cara, não tem como você mudar de vida se você não começar. imediatamente aumentar a sua renda, porque você não tem renda nem para o básico. E aí tem alguns passos que a gente pode falar depois, mas que é basicamente como que o cara faz, como que esse cara sai para sair do buraco para chegar pelo menos no nível do pobre. Sim. Entendeu? Do pobre comum. E tem um outro problema também que é assim, né? Essa galera, às vezes eles vivem num lugar que talvez você já tenha várias ideias, né? Mas tipo assim, a maioria das fontes de renda essa que eu tenho, que eu dou para os seguidores do canal, se aplica aqui em São Paulo. Isso. Só que o cara mora no sertão, que não tem nada, não tem comer, não tem nada. O que ele vai fazer para aumentar a renda num lugar que ele não tem nada, né? Muitas vezes, né? Verdade. Aí é um ponto... Mas aí, peraí, e aí você teve a ideia, vocês três, ou você que começou com isso? Foi do nada, assim? Isso. O canal surgiu dessa observação. A gente chegou na pandemia e eu comecei a perceber que o pessoal começou a ficar em dúvida em relação à informação. Porque é carente de informação, né? É carente. É bagunçado demais, né? Só que isso a gente já fazia antes. Então a gente tinha um canal, esse canal já existia, e quem fazia o vídeo, a maioria dos vídeos, era eu e o Felipe, que é o mais novo. Caramba! E o Felipe, ele tinha 12 para 13 anos, e a gente gravava a rotina dele vendendo na rua e empreendendo. Porque o nosso objetivo sempre foi, cara, vamos aumentar a renda, vamos ganhar mais dinheiro. Aproveitando, eu estou vendendo docinho aqui, viu, gente? Quem quiser, brincadeira, isso aqui é de graça, eu vou comer à vontade. Ô, você vendia o quê, Felipão? Cara, no começo foi brunhante, fubá com goiabada, né? É um real, viu? Uma moedinha de chocolate é um real. Eu lembro que começou, tipo, assim, eu queria muito um celular, sabe? Eu não tinha um celular e eu queria muito. Aí eu pensei assim, nossa, eu vou começar a vender alguma coisa, só que eu não sabia como. O primeiro, primeiro de tudo mesmo foi com 11 anos, até que minha mãe trabalhava numa fábrica de costura e do lado tinha um real, sabe? E aí, do lado, lá no real, tinha uma balinha que era três balinhas, tipo umas pastilhinhas assim, por um real. Três por um real. É o preço que eu pago nisso aqui hoje, né? Aí eu fui lá e... Nisso tudo. Aí eu lembro que eu cheguei no Matheus e perguntei que eu queria vender, apresentei um projetinho lá tudo pra ele. Aí ele me emprestou 10 reais. Ó. Falei, ó, eu tinha emprestado 10 reais, mas esses 10 reais você tem que me devolver. Aí eu falei, beleza, não foi na maldade. Ele já exige, explicando, só explicando que ele já... É que na verdade ele chegou assim, eu tinha 11 anos, né? Ah, o teu, me dá 10 reais. Eu falei, mas o que você vai fazer? Não, eu quero 10 reais. Eu falei, ó, então faz assim. E ele já participava nessa época que a gente fazia palestra, e ele participava das palestras de vendas, ele participava das palestras de empreendedorismo, ele tava sempre junto. E aí eu falei, ó, me apresenta um projeto, o que você vai fazer pra você multiplicar esses 10 reais? Mas eu falei assim e saí. Aí quando eu cheguei no mesmo dia, foi quando ele apresentou esse projeto dele, que ele fez de lápis lá. De revender os doces. É, a mãe vai comprar e não sei o que. Eu lembro que tipo assim, a caixinha era 5 reais e vinha... Vários... Aí eu falei assim, ó, com esses 10 reais eu vou comprar duas caixinhas, cada balinha eu vou vender por 1 real, na primeira revenda eu já vou ter os 10 reais, eu já te devolvo e vou ter mais 10 reais pra investir, eu invisto como se esses outros 10 reais fosse meu, e eu vou revendendo e vou guardando dinheiro. Da hora, meu. Aí beleza. Com essas balinhas eu consegui guardar, eu lembro que 50 reais com o dinheiro das balinhas. Com 10 reais você fez 50, né? Isso, com 10 reais eu fiz uns 50. De um dia pra um outro, assim. É, foi questão tipo, menos de uma semana eu já tava com esses 50 na mão. Aí com esses 50 na mão eu cheguei na minha mãe e perguntei o que eu podia fazer. E minha mãe, né, trabalhou bastante tempo na cozinha, de... fazendo comida, e... Então leva muito jeito pra fazer... Pra investimentos. É, fazer comida, a mulher é abençoada mesmo. Aí eu lembro que eu conversei lá com ela e ela começou a fazer bro de fubá com goiabada. Aí foi na onde que foi meu investimento. Investi os 50 reais em fubá, nas goiabada, ovo, leite, tudo e fez as broinhas. Aí a gente... Aí comprei embalagem, que foi saquinho, a fitinha pra decorar. Profissionalizando o negócio. Aí eu coloquei 10, eu colocava umas bolachinhas desse tamaninho aqui assim, aí era 10 broinha num saquinho, e eu revendi esse saquinho por 3 reais. E eu lembro que esses 50 reais deu questão de uns 25 saquinho, sabe? E aí esses 20 saquinho eu vendi cada um a 3 reais, aí eu quase dupliquei o meu dinheiro, né? E foi indo, foi indo, foi indo. Aí depois que eu vendi as broinhas de fubá, eu passei pra bolo no pote. Aí de bolo no pote, foi lanche natural, lanche natural foi suco natural. Eu andava lá no centro da cidade e eu vi o que o povo mais pedia, né? E aí o povo naquela moda de ser tudo fitness, aí eu falei, não, então tem que ser uma coisinha mais natural. Partiu pro lanche natural. Isso, lanche natural foi quando nós gravamos o vídeo. Porque era uma rotina. Ah, e aí você começou a filmar a rotina desses. Isso, o canal surgiu daí. 12 anos. Mais trabalhador que muito marmano, gente. Olha, gente. Inclusive tem um vídeo no meu canal que eu deixei ainda lá. Ele tem, é ele com 13 anos no caso. Mas é um vídeo que, nossa, o pessoal gostou bastante. Esses dias a gente tava num evento que o Matheus fez. E aí eu tô lá tirando foto assim, né? Aí chegou um rapaz e falou assim, ô Jefferson. Aí eu, tudo bem? Tudo bem? É, eu tenho uma notícia, cara. Nossa, meu filho assistiu o vídeo de vocês, eu sei que o seu irmão mais novo e ele agora ele tá vendendo na rua. Ele já tá conseguindo juntar dinheiro e ele tá super feliz porque ele tá empreendendo e tal. Então assim, surgiu daí. A gente já tava trabalhando com essa mentalidade desde antes de surgir esse auxílio emergencial. Mas a nossa mentalidade sempre era, vamos fazer as pessoas crescerem também, vamos fazer as pessoas pensar diferente pra avançar. Então a gente fazia treinamento, palestra antes. Surgiu o canal com o Felipe já, empreendendo. Mas vocês tinham formação universitária com relação a isso? É, a gente fez graduação e fez curso de desenvolvimento pessoal bastante, curso de desenvolvimento aqui em São Paulo. Por isso que vocês falaram que já dava palestra desde aquela época. Isso, lá na sua cidade. Isso, a gente começou na região ali em 2017. Que é Minas Gerais, né galera? Não esqueci de falar, eles são de Minas Gerais, né? Isso. Poços de Caldas, Minas Gerais. Cidade mais bonita do sul de Minas. Muito gostoso lá, né? Aí em 2017 a gente começou a fazer já palestras, treinamentos e fomos expandindo ali na região. E sempre com essa mentalidade, né, Duda, de querer crescer, cara. A gente cresceu numa família mais simples, mais humilde. Então, a gente tinha essa mentalidade que a gente não queria aceitar essa condição. Vamos fazer alguma coisa diferente. Então, era estudar, era aprender, era empreender. Fazer as doideiras que a gente fez, assim, de tentando empreender com um projeto que acabou não dando certo. Mas estava sempre tentando fazer alguma coisa. Em 2017 começamos a focar mais nessa parte do empreendedorismo, do desenvolvimento pessoal e profissional. Depois veio 2020 e foi encaixando o canal e foi se conectando tudo, né? Foi. Foi juntando tudo. Foi se alinhando, né? Que delícia. A gente, os treinamentos mesmo, a gente começou da palestra, treinamento com 20 anos de idade. E a gente fazia workshop com pessoas que eram bem mais velhas. Geralmente era líder, era empresa. Então, a gente, por exemplo, nem barba eu não tinha na cara. Então, a gente chegava lá. Eu, dessa altura, com 70 quilos. Então, era... É o meu peso, menos do que o meu peso, no teu tamanho. No meu corpo, na minha altura. É mais que o meu peso, né? Aí eu chegava e como que era a forma da gente mostrar a autoridade? Terno e gravato. Às vezes era lá numa empresa lá no meio da roça. E nós lá de terno e gravato. Porque era a forma da gente passar a autoridade. Mas a gente começou cedo. Então, trabalhar com esse tipo de... A nossa missão, a gente sempre identificou, que foi compartilhar conhecimento. Falar. É bom demais, né? Demais. E aí começou tudo a se encaixar. Foi nessa época aí, né, Matheus? Foi nessa época. E foi se juntando. Aí veio a pandemia. O Jeff já levava esse conteúdo de empreendedorismo, né, Jeff? Aí foi migrando para trazer informação para quem precisava. E aí foi onde as coisas foram evoluindo ali. E foi somando, né? Eu acho que fica meio desconexo, assim, mas só para tentar contextualizar. A gente começou com palestra, treinamento, eu e o Matheus, correndo atrás do conhecimento e tal. Começou lá, treinamento, palestra, que a gente sempre gostou de falar em público. Em paralelo, a gente sempre teve essa mentalidade de empreender. Então, a gente estava sempre tentando um negócio. O Fê começou a empreender lá dentro da cidade, vendendo, ficou conhecido ali na cidade. Lembrando que a minha empresa lá chamava Top Food. Top Food? Top Food durou... Pioneiro, hein? Dois anos. Dois anos, né, Fê? Criou a empresa lá e começou a vender. E aí o que eu fiz? Eu quero documentar isso, porque eu quero expandir o conhecimento para mais pessoas. Está dando certo para vocês também, né? Vai ajudar mais gente. E documentando. E aí, do nada, para tudo. Não tem como mais filmar o Fê na rua, porque a pandemia. Aí, qual que é a ideia? Eu comecei a ver o público carente. Eu falei, não, esse povo precisa de informação. E foi aí que surgiu o canal. E a gente conseguiu ainda englobar o canal dentro de tudo isso, né? Que é ajudar o cara. Nosso objetivo é aquilo que eu falei. É fazer o cara andar de cabeça erguida. Na vida profissional e pessoal. Muito legal. E hoje, vocês têm uma divisão? Tipo assim, eu gravo, eu edito, eu cuido das redes sociais. O que vocês fazem? É, hoje a parte de, por exemplo, de treinamentos e palestras, é a gente, eu e o Matheus que faz. O Matheus é mais voltado para a área da venda e marketing, não é, Matheus? É mais voltado para vendas e marketing. E a estruturação, né? A organização dos eventos para esses workshops, as palestras acontecerem. Então, a gente que cuida de toda a parte estratégica, de planejar mesmo o evento, de planejar até a parte mesmo do conteúdo em si, tudo isso, a gente faz essa parte de organização para levar para o evento e como palestrante eu falo mais as estratégias de marketing e vendas. Tá. Para impulsionar os empreendedores. Empreendedores, desenvolvimento profissional, desenvolvimento pessoal, né? Para as pessoas conseguirem. Porque o cara que vai fazer uma renda extra, de alguma forma vai ter que vender alguma coisa. Isso. Né? Então, seja um empreendedor muito grande, um empreendedor que está começando hoje, ele precisa saber de vendas, ele precisa saber de marketing, né? E aí eu fico na parte de apresentar o canal e também como expert na parte da palestra, treinamento. O Fê é o editor nosso oficial, o videomaker oficial, então ele que faz toda a parte de digitalização. Desde transformar, a gente vai fazer uma palestra, então nas redes sociais, em tudo, é ele que fica responsável por fazer tudo isso. Felipe. E eu? Quanto você ganha para editar? Defensa do vídeo. Nossa, mas você é discreto, né, pobrezinha? É porque o Turo não paga nada. É que você é menor aprendiz, eu fio. Você está em experiência ainda. Vamos ver se passamos três meses. Menor aprendiz com 45 anos? Já está nível senior. Você ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar da questão de videomaker, lembrando que despertou isso aí também na época que entrou a pandemia, né? Que eu vendia as coisas lá na rua e... Não podia vender mais? Não podia mais. E quando parou a pandemia, já o molequinho baixinho que falava fino já volta com barbichinha. É. Aí já não era mais a mesma coisa. É. Aí o que aconteceu? Eu com o celular que eu tinha comprado com as minhas vendas, eu, nossa, tudo que eu ia fazer eu filmava e colocava a câmera lenta e eu gostava daquilo e não sabia como expressar. E aí até que eu descobri a edição de vídeo. Falei, nossa, que bacana, a pessoa joga uma música aqui num vídeo, o vídeo pega um sentimento, parece que eu sinto que eu estou lá dentro do vídeo, que negócio da hora. E aí foi quando o Jeff me chamou para editar o vídeo dele. Aí comecei a editar o vídeo dele, fui evoluindo lá com as edições e aí eu falei, não, eu tenho que ampliar isso. Aí foi aonde que despertou a vontade de estar fazendo mais vídeo sobre outros temas e atrás de fazer, como é que fala? É... Se profissionalizar, né? Isso, me profissionalizar e fazendo em área diferente. Falei, nossa, eu estou fazendo um vídeo aqui, o Jeff está parado no mesmo lugar, falando tal coisa. E se eu fizer um vídeo dinâmico, uma pessoa andando e aí foi ampliando. Mais criativos, eventos, eventos, né? Muito legal, meu. E aí, lá no canal de vocês, vocês falam principalmente, então, sobre programas e benefícios do governo, certo? Principalmente para quem está em extrema pobreza, que seria a galera que ganha até 218 reais por membro da família. Sim. E, mas também fala sobre coisas de quem ganha meio salário mínimo e tal. Consegue me dar um panorama, assim, de os principais programas do governo para quem é pobre? Consigo, Duda. Basicamente é assim, ó. Existe o cadastro único e, então, tudo que a gente falar a partir daqui, está dentro do cadastro único. Tá. Então, hoje o cara que realmente está numa condição que ele fala, não, eu estou numa condição de menos que meio salário mínimo por membro da família. Isso é o mínimo para você conseguir fazer o cadastro único? Para fazer o cadastro único. Se o cara, se dá um pouco mais de meio por membro da família, meio salário mínimo, já nem dá para fazer o cadastro. Não, nem dá para fazer o cadastro. E aí, qual que é a conta, né? Você soma a quantidade de pessoas e... Independente da idade. Independente da idade. Tipo assim, o cara é um casal e tem mais dois filhos, então são quatro. São quatro. Se o cara ganhar dois pau, dá 500 por pessoa, que é menos que um salário mínimo. Então, ele entra no cadastro único. Já está dentro, é isso. Só que se a mulher dele começar a trabalhar e ganhar, aí já cai fora. É, na verdade, ele permanece por um tempo, mas depois ele vai acabar sendo... Ele não precisa mais fazer parte do cadastro único, que é um programa para benefício público. Então, é para ajudar. Então, assim, o primeiro passo é cadastro único. Só que não significa que você se cadastrou no cadastro único que você vai receber algum tipo de benefício. Peraí, o cadastro único você faz num site do governo, por exemplo? Isso. Você entra lá... Não, na verdade, não. O cadastro único é feito no CRAS, geralmente no CRAS, que é o Centro de Referência e Assistência Social da cidade. É um lugar físico mesmo, que você vai até lá. Toda cidade tem um CRAS. Ou então, se não tem CRAS, é a prefeitura que realiza esse procedimento. Então, a prefeitura tem a parceria com o governo federal para exercer esse tipo de cadastro, para conseguir executar esse cadastro e mandar essa base de dados para o governo federal. Então, quem é responsável por tudo isso é o governo federal, só que em parceria com os municípios. Então, a primeira coisa é procurar o CRAS, se cadastrar, e aí, dentro desse cadastro único, existem vários tipos de benefício que cada um tem as suas regras específicas. Tá, mas peraí então, Jefferson, vamos lá. Hoje o salário mínimo está R$ 1.300,00, é isso? R$ 1.302,00, isso. Então, daria R$ 650,00 o salário mínimo? Isso, R$ 651,00. R$ 651,00. R$ 651,00, tá, então, para a pessoa saber se ela pode fazer o cadastro único ou não, ela tem que pegar a renda total da família, se for um casal, é pego do pai, da mãe. Sim. Juntos, filhos, independente da idade, 1 ano, 5 anos, 12 anos, e por pessoa tem que dar no máximo R$ 651,00. Perfeito. Tá, então é isso, tá bom. É isso. Aí você falou que tem vários benefícios. É porque confunde realmente, porque a pessoa, às vezes, vamos supor, ah, mas eu estou trabalhando e eu estou ganhando um salário, mas aí você tem que somar a família, não significa que um está trabalhando ou dois estão trabalhando, às vezes a família é tão grande que esses dois, se dividir os dois salários deles por membro da família vai dar abaixo de R$ 650,00. Mas existe, por exemplo, um cara de 20 anos que mora com o pai e a mãe, entra como família, é isso? Entra. Mesmo ele sendo maior de 18 anos, o pai e a mãe entram como família? Entra. Tipo, ele tem que morar junto, tipo alguma coisa assim? Isso, tem que ser do mesmo grupo familiar, morar na mesma casa. Ah, tá. Então, se o cara mora com pai, mãe, tio, é, tio, tio, não sei, mas sei lá. Vó, avô, né, que geralmente tem. Entra também? Entra também. Ah, é? Então, quanto mais gente na casa, mais benefícios vai ter. É, geralmente... Só que aí, mano, desculpa, deve ter um raciocínio zoado, né, da galera? Tipo, tomara que meu salário não aumente pra não perder o benefício. É, aí é um ponto que a gente entra na pessoa que... Tá, então depois a gente vai falar sobre isso. Eu falei... Porque é fogo isso, né? É. Por exemplo, eu já vi muita gente que falou assim, não, eu não quero ter reajuste salarial porque se meu salário aumentar pra R$ 2.000, vou ter que pagar imposto de renda. Isso. Aí o cara fica querendo ganhar R$ 1.800, sei lá quanto é o valor ali, pra não ter imposto de renda. Só que aí não vai crescer nunca na vida de uma pessoa dessa, né? E na verdade, a gente fala sobre o benefício público, Duda, mas é importante deixar claro que a nossa felicidade, a nossa alegria, não é quando o cara entra pro cadastro único e é aprovado. A nossa alegria é quando o cara sai. É, é verdade. E é isso que você falou. Tem gente que gosta e comemora quando tá dentro, mas na verdade a comemoração tem que ser, cara, eu aumentei tanto a minha renda que eu não preciso mais. É, é, é. É, é, é. Isso que é o pensamento. Depois vamos voltar nisso. Sim, mas... Mas fala aí o que você tava falando dos programas. É, em relação aos programas, né? E dentro do cadastro único tem vários tipos de programa, só que hoje, pra ser sincero, o principal deles é o Bolsa Família. Então o governo, com certeza, ele tá focando, vamos dizer assim, de todos os programas sociais que existem, o governo tá colocando 90% da sua energia e do seu orçamento dentro do Bolsa Família. Bolsa Família. Bolsa Família, que é um dos programas que tá dentro do cadastro único, certo? E aí vamos falar das regras do Bolsa Família e depois tem mais dois principais que eu vou dar uma resumida aí. Boa. Mas o Bolsa Família basicamente é assim, você precisa ter uma renda abaixo de 218, por lembra da família. Isso, porque aí já vai pegar a extrema pobreza mesmo. Pobreza e extrema pobreza. Tá. Então, 218 por membro da família, mesmo cálculo que a gente fez ali, você pega a renda, ah, uma pessoa tá trabalhando, tá ganhando 500 conto por mês fazendo bico, mas tá em cinco pessoas na família, 100 reais por pessoa. Então já enquadra dentro da regra do Bolsa Família, certo? Então se tem uma renda abaixo de 218, a pessoa já preenche os critérios pra poder ser enquadrado, ser aprovado dentro do Bolsa Família. Então vamos lá, 218, se o salário mínimo é 1.300? Sim. 2, 4, 6, 2, 10, 2. Tem que ter, se tiver uns 6 filhos ali, talvez já entre. É, filho sim. Se for 6 pessoas na casa, talvez já entre aí nos 200 por pessoa. É, umas 7 pessoas pelo menos. Uma 7? É, umas 7, 8 pessoas ali pra conseguir, se tiver um salário, né? Tá. Então pra você ter uma noção. E é esse programa que você falou que tem 21 milhões de pessoas? 21 milhões de beneficiários, aprovados, né? E aí tem uma regrinha ali, que o que acontece? Tem muita gente ali que já conseguiu aumentar a renda, só que ela continua sendo beneficiária, porque mesmo que você, pra você ser aprovado dentro do Bolsa Família, você precisa estar abaixo dos 218. Tá. Só que se você é aprovado, passar dos 218 e ficar entre o meio salário mínimo, que é o do Cadastro Único, você continua recebendo por dois anos. Depois desses dois anos você sai também. Então por isso que hoje tem muito beneficiário aprovado, que tem uma renda superior a 218, mas continua aprovado, porque é por um determinado período de tempo. Entendi. Então essa é a principal regra, só que aí vamos falar de valores agora. Quanto que essa família vai receber? A família hoje, com a mudança que a gente teve aí de governo, o governo transferiu, voltou de novo, antes era Auxílio Brasil, mudou o nome lá, agora voltou pra Bolsa Família. Nessa mudança pra Bolsa Família, agora o cálculo é por membro da família. Então ele leva em consideração a quantidade de membros da família e a idade pra te pagar um valor. Então por exemplo, hoje o valor calculado por pessoa é R$142,00 por pessoa, certo? Caramba, diminuiu então o bagulho? Não, não, aumentou, porque aí você pega cinco pessoas, por exemplo, e faz o cálculo R$142,00 vezes cinco, entendeu? E aí se o valor não der, por exemplo, nós somos em três pessoas na família, o cálculo é R$142,00 por pessoa, só que o valor mínimo é R$600,00. Então o mínimo que uma família aprovada no Bolsa Família hoje vai receber é R$600,00. Só que se ele tiver uma quantidade de membros maior na família, que é aquilo que você falou, quanto mais pessoas tiver, então o cara recebe o valor maior. Sim, hoje é, porque é R$142,00 por pessoa, entendeu? Então hoje, por exemplo, cinco pessoas, se não me engano vai dar R$710,00, cinco vezes R$142,00, aí vai dar R$710,00. Então já subiu, R$710,00, ele recebe o comum. Só que se dentro da família ele tiver criança de até seis anos de idade, é um adicional de R$150,00. Por criança? Por criança. Então se tiver duas crianças de até seis anos de idade, o governo já dá mais R$300,00. R$300,00 a mais. Isso. Então ele vai somando. Então se era R$710,00 e a pessoa recebeu dois adicional ali de R$150,00, já subiu R$300,00, já foi para R$1.010,00. Então hoje as famílias estão recebendo, tem casos ali de famílias que estão recebendo valores muito maiores do que R$1.000,00, por exemplo. Tem família recebendo um salário por mês só de Bolsa Família, porque vai levar em consideração a composição familiar. Entendi. Entendeu? Então R$142,00 por pessoa, adicional de R$150,00 para cada criança de até seis anos, mais um adicional de R$50,00 para jovem adolescente de 7 a 18 anos de idade ou gestante, que vai começar a ser pago a partir de junho. Ainda não começou esse daí. O resto já começou. Entendi. Então hoje existe essa estrutura do Bolsa Família, é assim que funciona. Que é o carro-chefe, é o principal, é o que a maioria dos... o maior benefício que tem aí para essa galera. Exatamente, o governo está focando 100% nisso aí, e aí existem projetos de lei de pessoas que querem criar benefício separado, tipo um auxílio emergencial, vamos dizer assim. Ah, vamos criar auxílio aqui, vários deputados federais, senadores criam projeto de lei, vamos criar aqui um auxílio só para as mães solteiras. E o governo não aprova, porque ele quer focar ali. Então ao invés de a gente pegar esse orçamento, vamos focar no Bolsa Família. Que é o negócio do tal do mãe sola. Isso, mãe solo, mãe solteira. Então isso aí é um projeto de lei para dar um benefício para a mulher que tem filho, mas não tem o pai ali presente. Isso, exatamente. Mas mano, isso aí não ajuda a galera a forçar essa situação para ganhar o benefício? É, por exemplo, eu te dou um exemplo prático que aconteceu e que hoje o governo está batendo em cima para bloquear muitas famílias. Então teve um bloqueio mês passado de mais de um milhão de beneficiários do Bolsa Família, que foi o caso de famílias uniparentais, que é alguém que declara que mora sozinho. Então o que aconteceu? O final do ano passado teve um aumento muito grande de pessoas que iam lá fazer o cadastro único, mora em família, só que ele declara que mora sozinho. Por quê? Porque aí ele recebe, vamos supor, ele recebe um auxílio só para ele e a família também vai receber um para ela. Então aí acabou que muita gente fez isso. Ao invés de declarar a verdade, a gente mora em cinco. Não, cada um ia lá e fazia cadastro separado falando que mora sozinho. Então realmente existe... Deve dar um trabalho do caramba para o governo fiscalizar isso aí. Dá, e aí tem muito bloqueio acontecendo por conta disso. Mas mesmo o caso das mães, eu acredito que das mães é um pouco menos, mas existe sim. Tem muito caso, né? Tem muito caso, né? Mas aí o governo não dá tanta moral para esse para tentar investir mais no Bolsa Família. Isso, até porque se essa mãe solteira realmente estiver em situação de extrema pobreza... Ela se encaixa no outro. Ela se encaixa no Bolsa Família. Então ela vai receber, vamos supor, 600 no mínimo e se essa criança tiver até 6 anos, mais 150. Então ela já receberia, vamos supor, 750 reais. Entendi. Então não faz sentido criar um auxílio separado só para as mães, sendo que já existe o Bolsa Família. Tá. E ele é o carro-chefe do governo. Entendeu? E aí quais os outros dois você falou? Então existe hoje o programa que é o Tarifa Social de Energia Elétrica, né? Está dentro do Cadastro Único também. Esse programa de Tarifa Social de Energia Elétrica, ele tem o objetivo de reduzir a conta de luz, que a gente sabe que é pesado, né? E teve reajuste, teve aumento e tal. Então ele pega a família... Qual que é o tipo de beneficiário? É quem está inscrito no Cadastro Único. E aí esse aqui não tem uma questão de renda mais, certo? Então ele não exige, ah, você precisa ganhar até tanto. Não. Se você está inscrito no Cadastro Único, significa que você recebe menos que meio salário mínimo por membro. E aí o que ele faz? Ele faz um tipo de incentivo para você economizar na sua conta de luz. Então, por exemplo, até 30 kW por mês, você recebe um desconto de 65% na sua conta de luz. Então tem desconto de 65 até 10%. Se o cara gasta menos que 220 kW por mês, ele tem um desconto de 10%. Então esse é um segundo programa também que está dentro do Cadastro Único de Redução de Energia Elétrica, que beneficia muita gente. Hoje já tem 16 milhões de pessoas recebendo desconto na energia elétrica. E esse ano tem uma previsão aí de liberar mais 10 milhões de beneficiários com desconto na energia elétrica também. Então esse é um tipo de programa. E tem o terceiro, que é um dos principais, que é bem mais conhecido, que é o BPC. O BPC Loas, que é um benefício que chama Benefício de Prestação Continuada. Esse benefício, ele vem para auxiliar famílias que têm algum deficiente físico na família, deficiente físico ou mental mesmo, que faz com que se ela não consegue exercer alguma atividade remunerada, ela recebe um salário mínimo sem precisar de contribuição, entendeu? Então é um tipo, como se fosse uma aposentadoria, mas não é uma aposentadoria. E ela beneficia, então, pessoas que têm deficiência e idosos também acima de 65 anos de idade. Então se o idoso tem acima de 65, não conseguiu aposentar por tempo de contribuição, ela pode recorrer ao INSS através do BPC, que é um benefício de prestação continuada, que vai pagar um salário mínimo para ela, o valor é sempre um salário mínimo. Então esse ano está pagando 1.302 e esses beneficiários, eles, se a pessoa que tem acima de 65 não consegue se sustentar sozinho, recebe um salário e também se é deficiente e recebe esse benefício também. Aí fora esses três, existem outros programas que estão ali dentro do Cadastro Único, só que como eu falei para você, como o governo foca tanto no Bolsa Família, às vezes alguns programas que estão dentro do próprio Cadastro Único acabam não acontecendo na prática. Ah, é? É, porque, tipo assim, tem um tipo de benefício lá que é o leite da criança. Criança de até 3 anos tem direito, quem está ali dentro do Cadastro Único, criança de até 3 anos tem direito a 1 litro de leite por dia. Então, hoje você não vê muito isso acontecendo na prática. Na época que eu estudava, eu lembro que tinha o leve leite, mano. Leve leite. Você pegou isso aí, pobrezita, essa época? Eu ia chutando, Duda, ia chutando essa lata da escola até minha casa. Chegava em casa, minha mãe batia em mim. Eu lembro que era... Na época do maluco. É, na época do maluco, a gente ia batucando, né, voltando para casa. Era uma latona, não lembro se era 3 quilos, sei lá quanto que era. De leite? É, só que leite em pó. Ah, legal. Tipo, vinha leite em pó, né? Sim. E aí, mas aí, então, esse programa, sei lá, aí, a pessoa teria direito a 1 litro de leite por dia? Por dia, isso. E ela... Mas funciona? Com uma criança de até 3 anos de idade. Ah, tá. Então, ela tem esse direito. Na prática, Duda, sendo bem sincero, a gente não vê acontecer. Por quê? Porque o governo já está beneficiando. E se essa pessoa tem... Se essa pessoa se enquadra no Bolsa Família, ela não está preocupada com esse litro de leite porque ela está recebendo o adicional de 150. Se a criança tem 3 anos e se enquadra nos 6 anos, então ela prefere receber os 150 do que isso. Mas, enfim, existe... Esse programa está lá dentro do Cadastro Único. Pode ser que algumas regiões específicas acontecem com apoio, às vezes, de Estado e de Prefeitura, mas a nível federal a gente não vê acontecendo na prática de forma rigorosa como está dentro da lei. Entendi, entendi. Então, tem esse programa, tem programas habitacionais, né, que é comum do governo federal, mas esses são os principais programas que a gente vê. E o negócio do gás, não tem um lá que é o benefício do gás também? Sim, isso. O auxílio gás, o Vale Gás, na verdade... Também é só para quem está no Cadastro Único. É, ele veio para beneficiar na época do Auxílio Brasil, quando era o governo do Bolsonaro. Aí, o que aconteceu? Ele colocou o Vale Gás e o governo atual continuou dando sequência nesse projeto, que não é projeto do governo atual, só que ele vai, ele vai continuar pagando. Então, por exemplo, como que é feito esse pagamento também? Não é para todo mundo que está aprovado no Bolsa Família, tá? Ele é mais rigoroso ainda que o Bolsa Família, só para você ter noção. Então, ele pega realmente das pessoas que estão dentro do Bolsa Família, que já está numa situação difícil, quem aqui está na situação mais difícil ainda para a gente dar o gás? Caramba. Então, ele pegou lá, por exemplo, hoje a gente tem 21 milhões de beneficiários aprovados no Bolsa Família e a gente tem hoje cerca de 6 milhões recebendo o Vale Gás. Então, é uma proporção bem menor. Mas ele paga ali a cada dois meses o valor médio do botijão de gás de 13 quilos, que é o comum, tradicional de casa, né? Então, por exemplo, tivemos o pagamento em fevereiro, pulou março e agora em abril, a partir do dia 14 de abril começa o pagamento do Vale Gás junto com o Bolsa Família. É bimestral, tipo assim. Bimestral. E a média hoje está em R$120,00. Varia, R$112,00, R$115,00. É provável que esse mês o pagamento fique em torno de R$120,00, além do Bolsa Família. Entendi. Então, o cara recebe o Bolsa Família e vai acumulando. Pessoal, vai anotando aí, hein? Não sei, primeira coisa, você tem que fazer seus cálculos aí, tá? Pra ver se você entra nesse negócio do cadastro único. Porque pode ser que tenha muita gente que não tá nem sabendo esse treco aí, né? Então, vê se o teu salário aí, né? Junta a renda familiar, divide entre todo mundo da tua casa aí, faz uns filhos... Não, para, não é assim. A gente é errada. Faz a divisão aí, vê quanto que dá. E se der, faz o cadastro, que pode ser que tenha um monte de benefício aí, né? Que você não tá sabendo, né? A gente já vai continuar, mas antes eu quero ouvir a dica do meu primo, cara. Eu tenho um primo chamado Eugênio. O Eugênio. É o Eugênio? O Eugênio é um gênio, né? É o gênio. Solta aí, Eugênio. Pode deixar. Hoje eu vou dar um pequeno puxão de orelha em algumas pessoas aqui. Vira e mexe. A gente pergunta para as pessoas, você entende educação financeira? Você sabe lidar com dinheiro? Você sabe sobre investimento? E a pessoa fala, não, não sei, porque a escola nunca aprendi nada lá. Ah, não, o governo nunca me ajudou em nada. Ah, o sistema não facilita e nunca me ensinou sobre essas coisas. É verdade. Eu também não aprendi nada na escola, nem com o governo. Mas eu tomei a decisão de correr atrás e começar a estudar sobre educação financeira. Qual é a sua desculpa? Se hoje em dia tem livro de graça, e-book de graça, sites sobre finanças e educação financeira de graça, cursos de graça, completos de graça, tem vídeo pra caramba na internet, no YouTube, ensinando sobre inteligência financeira sem cobrar nenhum real. O que tem a ver a tua escola com isso? Ela tá te proibindo de estudar hoje? O governo tá te proibindo? Não. Eu aprendi tudo que eu sei de graça, porque eu tive esse interesse. Agora, eu te pergunto, você tem interesse em aprender? Ou é mais fácil continuar sem saber nada, botando culpa na escola, no governo, na política? Não faz isso, não. Corre atrás, porque hoje em dia não tem mais desculpa. É só você querer e você vai conseguir. Maravilha, galera. Então fica aí, vai anotando todas as dicas, pessoal. Não esquece de pegar o docinho aqui, vocês já pegaram aí, mano? Tem bolinha aqui. Bolinha. Tem coisa boa, hein, gente? Eu ia comprar da Cacau Sona, mas não estamos pagando nada. Então eu peguei essa outra aqui, que é um pouco mais baratinha, né? A qualidade é a mesma? É a mesma, né? Só fica meio pegando no céu da boca, né? É igual aquele guarda-chuvinha, né? Tem gente que não gosta, eu sempre gostei, gente. Vocês são muito nojentinhos, né? É ótimo. Vocês já deem guarda-chuvinha pra uma vez, e tá lá em casa. Nossa, guarda-chuvinha, fica pegando no céu da boca. Então não come, oxe, meu... E dá uma bolinha de chocolate toda. Toma. Eu vi. Oi, eu peguei a última, meu. Desculpa mesmo, viu, pobrezito? Vamos lá. Voltando naquele outro assunto lá. Uma coisa que eu gosto muito de falar no meu canal é sobre mentalidade, né? Mais do que ganhar dinheiro, investimento, é mudar a sua forma de pensar. E eu acho que vocês talvez tenham um grande desafio com isso, porque eu realmente acredito que muita gente fica estagnada, não todo mundo, tá? Se não, depois vão falar aí, né? Mas tem muita gente, assim como eu dei aquele exemplo, de pessoas que não querem aumentar o salário pra não ter que pagar imposto de renda, o que realmente faz sentido, né? Eu não lembro o valor exato, mas tipo assim, se você ganha até 1.800, você não tem imposto de renda. Sim. Se você aumenta pra 1.850, passa a ter imposto de renda e você começa a ganhar menos do que antes, né? Só que tem gente que fica paralisada nisso e tá ali sem querer evoluir na vida. E da mesma forma, eu acredito que tem muita gente que fica ali na dependência desse benefício. E é exatamente o que vocês falaram, né? O nosso desejo é a pessoa entrar lá e não conseguir o benefício, porque já passou, você já tá ganhando mais do que a galera, né? Esse você acha que é um dos desafios, assim, até na mentalidade das pessoas, assim? Sim. A pessoa, geralmente, a gente percebe que ela tem esse suporte, por exemplo, de alguma forma, a pessoa que tem essa mentalidade de crescimento, isso serve como um foguete, alguma coisa que impulsiona ela pra cima. Cara, você tá numa situação de pobreza extrema, você receber mil reais por mês, cara, é algo fantástico. Já ajuda muito, né? Ajuda demais. E o cara que olha isso como uma oportunidade, o que ele faz? Ele não fica preso, ele não fica parado ali. Não, eu tenho que ficar agora dentro das regras do governo, porque eu quero receber esse dinheiro o resto da vida. Não é esse pensamento que a gente gosta de enxergar. Infelizmente, é a maioria. Infelizmente, é a maioria. Então, o nosso objetivo é sempre fazer, abrir pelo menos a visão da pessoa pra conseguir enxergar algo que vai além. E aí o Matheus pode falar sobre isso. E o problema, às vezes, é que as pessoas acabam, quando elas passam a depender do governo ou de qualquer ajuda que seja, ela terceiriza a responsabilidade. E assim, ah, eu só vou viver bem se o governo me ajudar. Eu só vou conquistar minhas coisas se o governo me pagar. Uma dependência. Aí cria essa dependência. E esse é um problema que a gente vê, não só falando de auxílio, de benefício, né? Mas, no geral, toda pessoa que na mentalidade dela, os resultados dela, ela coloca expectativa ou esperança ou deposita a responsabilidade mesmo. Em outra pessoa, é difícil ela ter uma mudança de vida mesmo. Ela conseguir conquistar as coisas dela, conseguir avançar, ela conseguir crescer. Porque daí ela se apoia no defeito, na dificuldade, no desafio. E, às vezes, acaba se apegando a esse tipo de coisa, né? E aí é onde gira esse problema. E aí o desafio grande é conseguir despertar essas pessoas, né? E é interessante isso aí que você falou, que não é só com relação ao dinheiro, né? Por exemplo, lá no canal eu falo muito o seguinte. Tem gente que veio falando, ah, eu não tenho educação financeira porque a escola nunca me ajudou. Verdade. A BIM também não. Sou da escola pública a vida toda. Ah, eu não manjo nada de educação financeira porque o governo não ajuda. Só que tem gente que já falou isso na época do Itamar, do Fernando Henrique, do Lula, do Bolsonaro, da Dilma. Todo mundo é sempre o mesmo aladainha, né? Até quando você não vai perceber que é você que tem que dar seus corre, né? E aí eu pergunto. Beleza, a escola não te ajudou em nada. Governo não te ajudou em nada. O que te impede de assistir um vídeo de graça no YouTube hoje sobre educação financeira? É o governo? Não. É a escola? Não. Você que não quer muitas vezes, né? E, às vezes, a gente fica nesse negócio de esperar do outro. E quem quer de verdade faz, né? Quem quer de verdade faz, cara. Às vezes você tá com desafio, você tem dificuldade. Ah, mas o outro não ajudou. Mas eu não tenho condição favorável. Cara, a vida, muitas vezes, em algumas situações, vai ser injusto. Você acha que o cara que tá na extrema pobreza, ele tem acesso às mesmas oportunidades do que pessoas que talvez já nasceram num berço de ouro? É diferente, assim. Muito, é. Os acessos que essa pessoa vai ter, mas, ah, é mais difícil pra ela? Beleza, é mais difícil, mas... Mas é possível. Mas é possível. Então você vai ter que fazer alguma coisa. Se é mais difícil, eu vou ter que trabalhar mais. Chorar, mingar, não vai mudar nada. Ah, que... Oh, vida, oh, que mundo injusto. Pois é, bicho. Mas arrega essa banda aí, bora trabalhar. Vai, vai lá e faz, né? Mas aí vocês conseguem dar umas ideias de renda extra pra essa galera, por exemplo? Tipo assim, sei lá. Oh, com teu salário, na medida do possível, tenta pagar as contas. E com o benefício do governo, você tenta usar esse dinheiro pra fazer alguma coisa, por exemplo, diferente? Eu, é... Nessa parte, Duda, eu gosto de, tipo assim, explicar que existe aquele público que a gente falou. Então a gente tá trabalhando aqui com o público que tá abaixo do pobre normal. Ele vai ter que fazer um esforço igual a Matheus falou. Ninguém, ele não nasceu no mesmo ponto de partida, não tem acesso às mesmas coisas. Então ele vai ter que ter um esforço maior pra pelo menos chegar no zero, empatar no zero a zero ali com uma pessoa normal, né? Um assalariado, por exemplo. Então o esforço vai ser maior. E tem alguns passos que essa pessoa, que essa mulher, que esse homem, que esse responsável pela família ali pode dar pra ele conseguir sair do buraco. Porque o cara tá realmente numa vida complicada. E esses passos geralmente envolvem a primeira coisa, é a decisão. O que a gente via muito antes, e eu não tô falando há muito tempo não, mas 2016, 2015, muita gente, muito desse público do Bolsa Família, que vivia numa situação já precária, eles não tinham acesso à internet. Hoje tem, tanto é que o meu público lá do canal, que tem mais de meio milhão de inscritos, são pessoas que a maioria delas vive nessa condição. Quer dizer que tem acesso, quer dizer que tá lá assistindo vídeo de como que eu faço pra fazer o cadastro. Ah, tirando dúvida, beleza. Só que essa mesma internet que possibilita ela ter informação do auxílio do governo, possibilita ela a entrar num TED Talk lá do Geraldo Rufino, por exemplo, que é o cara, que é um exemplo, que saiu, é uma referência que saiu desse estado. Cara, catador de latinha. Então ele é uma referência. A partir do momento que essa pessoa que tá nessa condição, enxerga alguém que saiu do sub-zero, o cara que saiu dessa condição de extrema pobreza e alcançou um resultado gigante, cara, a nível nacional, nível mundial, é pelo menos a chave que tem que virar, a primeira chave que tem que virar é, se é possível pra ele, é possível pra mim também. E aí é o que hoje essas pessoas estão tendo acesso. Acesso à informação de que, cara, antes essa pessoa não conseguia nem socializar, hoje ela assiste vídeo na internet, assiste teu canal, assiste o meu, ela tem acesso à informação. Então a primeira chave que tem que virar é, eu sou capaz. E se ela entender que ela é capaz, ela vai ter que tomar uma decisão. A decisão de ou ficar dependendo do governo, igual você acabou de falar, ou a partir daqui eu vou fazer alguma coisa pra mudar de vida. Essa é a decisão que tem que ser tomada. E muitas vezes ela vai prorrogando essa decisão e vale ressaltar que uma decisão não tomada já é uma decisão. Se ele não decidir nada, cara, você vai continuar vivendo a mesma vida. Tomou a decisão de mudar, então aí agora se prepara, porque você vai ter que ter um movimento estratégico. O que é o movimento estratégico que a gente chama? Movimento estratégico é o cara realmente correr atrás de aumentar a renda. Só que não ficar dependendo só de emprego formal, Duda. Porque a maioria dessas pessoas, cara, elas não têm escolaridade nem a nível básico. Então, quando ela vai soltar o currículo junto com um cara que acabou de formar, saiu da escola ali e fez uma faculdade, não tem como concorrer. E aí vai ficar difícil mesmo. E tem quantas mensagens que eu recebo todos os dias. Cara, eu não consigo emprego, tô esperando faz três meses, já soltei currículo em todas as empresas. Muitas vezes, se você ficar esperando um emprego formal, você não vai mudar de vida. Então, o movimento estratégico que a gente fala é, começa a observar o seu ambiente, quais são as oportunidades que você tem de fazer dinheiro, de multiplicar. E o Felipe fez com 12 anos de idade. Exatamente, que aí cabe o exemplo do Felipe, que ele pegou 30 reais, nesse vídeo específico, inclusive, ele pega 30 reais e no período da tarde ele voltou com os 30 reais de volta, mais 54 reais de lucro. Quer dizer que uma criança de 13 anos pega 30 reais e volta com 54 reais de lucro, em um dia, no mesmo dia. E aí a gente para pra pensar, o que ele fez? Ele simplesmente pegou um produto, ofereceu e foi pra rua e foi fazer. E esse produto nem foi feito, nem foi... Foi o lanche natural. Ele que fabricou, né? Não, não, ele comprou no supermercado mais barato, comprou o refrigerante, né? Desceu no centro e vendeu no centro. Então, aí a partir daí a gente vê, cara, é possível pra qualquer pessoa fazer isso aí. Então, é um movimento estratégico, você vai ter que correr atrás de aumentar a sua renda, não fica esperando só do emprego formal. O público, que é o pobre comum que a gente está falando aqui, ele às vezes tem o acesso mais fácil ao emprego formal, igual você falou. Pessoa que mora aqui em São Paulo, cara, só não trabalha se não quiser, porque vai ter muita coisa, vai trabalhar de vendedor, que precisa ter uma demanda muito alta, vai trabalhar de qualquer profissão que você tiver acesso. Mas muitas vezes esse público não tem. E aí parte pro empreendedorismo e aí acontece uma coisa interessante. Ele começa a aumentar a renda dele, ele começa a, pelo menos, ter uma grana. Vamos supor, fazer 50 reais por dia a mais. Isso já vai ajudar ele a organizar, pelo menos, pra conseguir sair desse buraco. Só que aí o que ele vai ter que focar agora, a partir daí? No terceiro passo, que é consertar o seu presente. Não é o passado primeiro. Só pra você entender, geralmente quando a gente vai organizar, inclusive você fala muito disso, sobre primeiro, que tá tua dívida. Igual você deu o exemplo até daquele caso do menininho que corria com a fralda suja lá. Cara, vai se limpar primeiro pra depois. Ou seja, é dívida. Só que quando a gente tá trabalhando com o público de extrema pobreza, não tem como você não focar no presente primeiro pra depois do passado. Você conserta o presente primeiro, depois do passado. Como assim? Presente, cara. Vai comprar o desodorante que o cara não tem. Isso devolve a dignidade dele. Vai comprar o chinelo lá que a sua filha tá andando descalço aí. E é nessa situação que eles estão. Vai pagar a conta de energia que cortou e eles estão há 90 dias lá vivendo sem energia elétrica. Tomando banho na água fria. Isso tudo faz com que a dignidade desse cara foi pro ralo. Então pega esse dinheiro que você tá fazendo agora, compra a sua dignidade de volta, recupera ela primeiro, pra depois você dar o próximo passo que é ir pro passado. Entendi. Resolver pendência. Então primeira coisa, resolve teu presente, resolve a situação agora. Compra o caderninho da tua filha lá que tá indo pra escola lá, coitado, com a folha sulfite. Você entendeu? Então mexe muito mais com o emocional pra depois você partir pro lado mais nacional. E é interessante a gente pensar como cada canal tem um público que tem uma necessidade específica e precisa de dicas específicas. Verdade. Por exemplo, o meu canal é pra pobre. Beleza? Pra pobre. Tem muito pobre no Brasil. Mas não faz sentido eu falar, por exemplo, sobre, sei lá, vamos investir aqui no Tesouro Direto pra alguém que não tem dinheiro pra comprar nada. Exatamente. E às vezes eu vejo um problema nisso, que são pessoas que se inscrevem em canais que estão falando pra um público que não é o mesmo que aquela pessoa pertence. Sim. Então tipo assim, tem vários exemplos que eu poderia dar aqui de coisas que o meu canal bate de frente com outros, porque o meu canal é pra pobre. Isso. E aí no canal de vocês, eu já teria que estudar e pensar muito que tipo de conteúdo eu faria pra eles, porque é uma realidade totalmente diferente. Exatamente. E aí entra isso que vocês estão falando, de renda extra, de pensar no presente, melhorar a situação atual pra começar a melhorar a partir daqui, né? Isso daí. O cara consertou o presente dele ali, que tá tudo zoado, numa situação muito precária, recuperou a dignidade, cara. Agora parece que todo mundo fica mais feliz. Parece que a cabeça tava assim, começou a, pelo menos, ficar no nível assim, olhar as pessoas no olho. É difícil a pessoa que tá em extrema pobreza conseguir olhar no olho. E aí o cara começou. Aí o que ele faz? Ele vai pro passado urgente. O que é o passado urgente? Cara, você tá no terceiro, quarto, quinto mês de aluguel atrasado. O teu dono ainda da tua casa, ele não tá fazendo caridade. Uma hora ele vai te expulsar daí. Então vai lá, pelo menos resolve, vai lá, conversa, resolve o aluguel que tá atrasado, resolve essas pendências que são mais urgentes. Mas a gente não tá falando de dívida total. Não tô falando de limpar nome. Tá, tipo uma conta de luz, talvez, prioritário, água. Exatamente. É basicamente isso, né? Habitação, moradia, água e luz. É o essencial. A compra da casa que, cara, precisa ter alimento, precisa ter comida lá pra todo mundo. Então, ele vai resolver... A Casas Bahia que espere mais um pouco. Que espere, exatamente. Não tá patrocinando, não tá patrocinando. O SPC Serasa que espere mais um pouco. Porque não é momento dele limpar nome, dele fazer nada. É o momento dele resolver coisa urgente. E aí esse seria o quarto passo. E o quinto passo é olhar pro futuro. E aí é onde vai entrar, onde ele vai se nivelar, pelo menos, ao pobre comum. Que é, eu vou começar a ver dica de educação financeira, porque agora eu tenho dinheiro, pelo menos pra educação. Aliás, eu tenho dinheiro pra moradia e pra alimentação. Agora eu começo a investir na minha educação, começo a aprender, começo a ler, começo a ver dica, começo a entender o que eu posso fazer com o dinheiro que tá entrando pra eu me organizar melhor. Aqui, meio que ele nivelou ao pobre comum. Mas você percebe que tem um vácuo aqui antes do cara chegar no pobre comum. Foi percorrido ali ainda, né? Foi percorrido. E aí o cara... E tem alguma ideia, uma sugestão de renda extra que vocês gostam de dar pra esse público? Fê, fala pra gente da tua estratégia. Olha, a questão lá da balinha foi a mais barata e com mais dinheiro fácil, né? O investimento inicial é super baixo, né? Não precisa de muita grana. 10 reais e ter 50 reais na semana, livre, né? Já é um dinheiro a mais. Se pegar no mês, já vai ser o quê? 200 reais, né? 200 reais todo mês livre. E isso investindo 10 reais de balinha. É. Agora, é claro que não tem que ser a balinha da lojinha de 1 real lá de pós de calça. Qualquer coisa, né? Qualquer coisa que a pessoa consiga comprar por 1 real e ter 3... É porque assim, quando a gente fala de renda extra, Duda, vai depender muito de quanto o cara vai ter pra investir. E quando a gente fala de algum tipo de renda extra que envolve a parte mais complexa, assim, a questão de, vamos supor, digital. Tem como o cara começar do zero no digital? Tem. Só que é um negócio mais complexo que ele vai precisar estar num próximo nível pra ele conseguir, aliás, ter resultado de verdade. Então, não seria o recomendável, assim, a gente trabalha nessa área, a gente gosta bastante, mas não é o que eu recomendo pra quem tá nessa situação. Sim, vocês já viram um vídeo de um cara que ele mostra, ele vendendo um pedaço de melancia e de abacaxi? Mano, eu vi esses de um rio, isso tava com uma par de visualização. O cara compra uma melancia, paga 20 conto, não sei quanto é que tá uma melancia. Aí, ao invés de revender a melancia por 25, ele corta um monte de fatia, bota aquele plastiquinho em volta, baita calor miserável, o cara bota lá numa daqueles bagulhas de isopor lá, com gelo, e vende a 4 reais. Uma melancia que custou 20 conto, que é o investimento inicial dele, né, 20 conto, dá pra conseguir, faz os corre aí e consegue, o cara vende 80. É isso, dá mais que um salário mínimo. Dá mais, dá mais, dá mais com um salário mínimo ali, né. É, exatamente, e com uma melancia, qual o investimento dele? Ele comprou uma melancia, né, aí ele mostra também abacaxi, que ele compra um abacaxi, hoje em dia você compra abacaxi por 6 reais, o cara compra a rodela, vende 2 reais cada rodela, daí 40 conto, o bagulho custou 6, né, aí é o que você falou, tá, mas parece que é pouco, cara, se o cara vender uma melancia por dia nessas fatias, digamos que dá 50 conto, 50 conto de segunda a sexta, não estamos nem falando de sábado e domingo, né, já dá 250 pau, vezes 4 semanas já dá mil, né, é uma baita grana, né. Oi, Duda, mas é engraçado que tem muito pobre que sente vergonha disso, né, tem, tem. Que acha que é humilhante isso aí, né, tem, eu tô pra fazer um vídeo sobre isso, né, como as pessoas têm vergonha, né, tipo, cara, você tem que ser vergonha de ser vagabundo, cara, tem que ser vergonha de ser vagabundo, né, então vai fazer seus corre, né, eu já vendi muito gelinho, sabe, minha esposa já fez bico de coisa de manicure, de coisa de crochê, né, cara, vergonha pra mim é ser vagabundo, né. Um dos vídeos do canal lá, Duda, sabe o que a gente fez? Eu me vesti de social, eu coloquei roupa social e fui vender picolé na rua. E o objetivo, né, Fê, o objetivo do vídeo era mostrar pra pessoa, cara, pega algo comum, coloca um diferencial, chama atenção. Você filmou, você é vendendo? Da hora. Filmei eu vendendo na rua picolé e vestido social. Ainda o pessoal fala, ó, pastor sorveteiro. Tem simulho de joavar vendendo sorvete. Isso, mas chamava atenção. Onde eu passava, todo mundo, cara, que raio desse cara tá vendendo picolé de social, nunca vi isso. E, então, assim, tem coisa que é mais simples do que você imagina. E muita gente tá esperando mudar de vida já direto no que vai deixar o cara rico. O que era a estratégia que deixou rico. Se for pra eu ganhar aqui 50 conto por dia, 10, 20 conto por dia, não quero. Mas, cara, é um passo de cada vez. Se você tá disposto a quebrar teu orgulho e fazer isso que você tá falando, aconteceu um fato interessante em 2021, Matheus, que foi o Fê. O Fê sempre trabalhou ali no centro, sempre foi muito conhecido ali no centro. Aí, um dia, meu pai, no meio da pandemia também, meu pai, meu pai é artista plástico. Ele pinta quadro e faz uns quadros muito top. Depois eu vou mostrar uma foto pra você. Mas aí, o que que acontece? Ele parou de vender os quadros, pandemia, ninguém comprando quadro. E ele começou a vender letreiro. Então, ele faz letreiro e faz a propaganda e tal. E um desses letreiros que ele tava fazendo, no dia bem quente lá, ele chamou o Fê pra ajudar. E o Fê foi durante a semana inteira lá. E qual que era a função do Fê? Pegar o guarda-chuva, que meu pai não tinha nem o suporte lá. Mas ficar segurando um guarda-sol, não era nem guarda-chuva, era um guarda-sol enorme, pra fazer sombra pro meu pai pintar. E aí, ele tá lá, um dia, e passa uma influenciadora, olha pra você ver. Passa uma influenciadora no semáforo ali. Ela para, aí ela pega o celular pra fazer stories, e ela faz um stories, e ela filma o Fê, que tá assim de longe. Aí ela busca no zoom o Fê e meu pai, pegou essa cena. E os dois, ela e o marido dela, trincando de dar risada. Falando assim, olha só, imagina o que que é, olha a função daquele moleque. Imagina aquele moleque chegar em casa e falar pra mãe dele, perguntar, o que que ele fez o dia inteiro? E ele fala, mãe, só segura aí o guarda-chuva. E trincaram de rir e tal, e tipo, humilhando, né, querendo falar assim, nossa, olha o serviço do menino, segurar o guarda-chuva, querendo zombar. Só que aí, cai na internet, o pessoal já pegou, já baixou o stories, e publicou, e tudo revoltado, viralizou. Ali na região mesmo do sul de Minas, todo mundo ficou sabendo, todo mundo ficou sabendo, e ficou revoltado com esse casal. Porque falava, como assim, você tá zoando uma pessoa pelo que ela tá fazendo? Tá ajudando o pai dela? O pai dela tá pintando e você tá zoando o pai dela? Não existe isso. E aí, a partir dali, as pessoas, a gente percebeu que isso esteve presente, esse pré-conceito de, cara, não é qualquer uma pessoa que tá disposta. Mas quem tiver disposto ou disposta, vai conseguir o fruto do trabalho dela, que é digno, feio é você tá roubando, é feio é você tá fazendo alguma coisa mentindo. Agora quem tá ali ajudando, quem tá ali, não importa o que você vai fazer, vai vender melancia, cara, vai lá com a cara, porque muita gente é orgulhoso, né? A gente é orgulhoso e aí fica naquele... Não, eu não posso relaxar. Eu lembro de uma vez também, antes disso, foi quando eu vendia, foi na época que eu tava vendendo um bolo no pote, eu entrei dentro de uma barbearia, sabe? E aí era uma barbearia que era só uma ou duas pessoas, eram vários barbeiros, era aquela barbearia mais chique. E aí lá tinha um senhor, né, de cabelão branco, todo estiloso, e a hora que eu entrei, ele ficou encarando eu, e sempre que eu entrava, eu começava a falar, falava o meu discurso lá, apresentava os meus produtos, e a pessoa ficava olhando, eu já imaginava, ah, ela vai perguntar quanto que é, vai querer comprar. A hora que eu tava terminando de falar, esse cara começou a gritar comigo, falou, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Pareci que eu tava com alguma coisa na cara, ficava olhando pra mim pra ver o que eu tinha, mas muito grosso, fazendo passar vergonha na frente daquele monte de gente. Eu não entendi nada, catei minha bolsa, só parei de falar quietinho, saí da barbearia, fiquei olhando lá pra frente da barbearia, tentando entender o que aconteceu. A hora que caiu a ficha, eu falei, nossa, por que a pessoa me humilhou tanto assim, na frente de todo mundo, o que eu fiz pra ela, né? Aí eu não entendi, eu sei que daí eu saí, eu tinha uma amiga lá no centro, e aí eu fui lá na loja dela com as minhas coisas. Aí eu fui lá, expliquei tudo o que aconteceu, ela ficou preocupada, falou que é normal disso daí acontecer, que não foi a primeira vez, mas talvez não era a última também, né? Falei, não, tá bom. Só que eu não tava com ânimo pra voltar a vender, mas eu precisava vender, porque era o começo das minhas vendas, tinha acabado de chegar no centro, tava com a bolsa cheia, pesada, precisando vender. Motivação foi lá embaixo. E aí já acabou, não queria mais, queria só voltar em casa lá, ficar quietinho. Falei, não. Aí eu lembro que essa minha amiga encostou a porta, ajoelhei lá, orei, falei pra Deus tudo o que tinha acontecido, não queria fazer justiça com a minha mão de ir lá, humilhar o cara, entendeu? Tacar uma pedra no vidro. Aí eu falei, não, deixa. Aí eu orei, pedi pra Deus abençoar minhas vendas, abençoar e cuidar daquele rapaz lá. Eu sei que eu acabei de sair da loja dela, aí eu continuei, terminei aquela rua, fui oferecendo nas lojas, não vendi nada. Virei a próxima esquina, ofereci, não vendi nada. A hora que eu cheguei na esquina do McDonald's lá, andei duas ruas, veio um rapazinho lá, um mais fortinho, parou eu, me deu cinquantão. Falei, ó, vai lá na barbearia. Falei, não, capaz, eu acabei de ir lá, não deu muito certo não. Não, vai lá, tô aqui, ó, me deu cinquantão. Distribui lá o, até dar esse valor aí, se os rapazes não quiser mais, pode ficar com esse dinheiro aí com você. Entrei lá na barbearia, tinha acho que uns 10 bolos no pote, cada bolo no pote era 5 reais. Aí entrei, o rapaz não tava, perguntei do rapaz, ele falou, não, nós nem sabemos quem que ele é. Só tinha entrado lá, mandou eu fora da barbearia, que não era dele, eu saí. Enfim, entrei lá na barbearia, aí eu falei, rapaz, sério mesmo, não é pegadinha que você tá fazendo com nós não, né? Pode pegar o bolo no pote aqui de graça? Falei, pode? Aí eu fiquei assim, mas não era parceiro dos seis, que foi lá mandar entregar? Não, eu não sei quem que é, não. Deus honra, né? Não, é um anjo ali, né? É, mas aí eu sei que o povo não pegou todos os bolos, né? Ainda deixou uns bolos lá pra mim, deixou mais lucro ainda. E ainda comeu um pouco, não é, Bruno? Ainda comi. É, e assim, tudo vai ter um grau de dificuldade, né, Duda? Então a questão é o que você vai escolher. Qual difícil você vai escolher. Qual difícil você vai escolher, né? Tem essa frase. Cara, é difícil você trabalhar, é difícil às vezes você passar humilhação, é difícil às vezes você vai ter que enfrentar sol, às vezes você vai ter que se esforçar, você vai ter que acordar mais cedo, você vai ter que pegar a blusão lotada. É difícil? É. Mas é difícil você ficar sem dinheiro, é difícil você querer sair, não ter grana pra poder comer. Vai exigir um esforço, né? Então, assim, qual que você escolhe, né? Eu lembro que a minha esposa, ela já fez bico. Sabe aquelas mulheres que ficam com a bandeirinha, assim, quando tem apartamento sendo lançado e tal? E ela ficava, tipo, num ponto aqui, mano, que tipo assim, todo mundo conhecido passava lá, né? E tava ela com a bandeirinha lá, né? Eu gosto de uma frase de um filósofo mexicano, chamado Seu Madruga, não sei se vocês conhecem. Ele fala assim, não existe trabalho ruim. Ruim é ter que trabalhar. Brincadeira, hein, galera? O bom é ter que trabalhar. E, graças a Deus, você tá trabalhando, é a melhor coisa. Verdade. A gente tem um quadro aqui, pessoal, chamado Fala Galera. Fala Galera. É uma oportunidade que o pessoal aí de casa tem pra mandar as perguntas, tirar as suas dúvidas e tal, né? Então, vamos soltar aí e ver qual que é a dúvida de hoje. Fechou. Fala Galera! Fala Galera! Fala Galera! Fala Galera! Fala Galera! E aí, gente, beleza? Tudo bem? Então, eu queria fazer uma pergunta pros irmãos Valim. Eu queria saber o que eles acham que vão acontecer com os benefícios públicos nesses próximos quatro anos de governo aí que a gente tem pela frente. Valeu! E forte abraço aí pra você, Duda. Tamo junto! O que vai acontecer com os benefícios públicos nos próximos quatro anos de governo aí? O que vocês acham? Que muda muito, né? Conforme o presidente muda, muda tudo, né? Principalmente o nome das coisas, né? Sim, aham. Ah, é casa verde e amarelo. Não, é minha casa, é minha vida. Depois volta pra outro nome. Cada hora muda o nome do negócio. A gente viu bastante isso aí acontecer. Mas em relação à previsão, né? Não tem como a gente falar exatamente, mas o que a gente percebe é que esse governo é um governo que pende mais pra esse lado de benefício público e benefícios sociais, né? Então, o que aconteceu foi justamente isso. Essa troca de nome, mas no fim era a essência, a base era a mesma. Veio o Auxílio Brasil, depois... Aliás, veio o Auxílio Emergencial, depois veio o Auxílio Brasil, depois mudou o nome, agora voltou pra Bolsa Família. Mas a tendência que você, beneficiário, pode esperar é que daqui pra frente o governo, como eu falei, ele continue dando o foco total dentro do Bolsa Família. Talvez alguns dos programas ali de... sociais dentro do Cadastro Único fiquem mortos ali, porque o foco vai ser dentro do Bolsa Família. Então, nesses próximos quatro anos, o que a gente acredita que aconteça é o aumento do número de beneficiários. Então, a gente tem hoje 21 milhões. É provável... O governo sempre deu... O governo sempre deu dica ali sobre número de pessoas que estão em condição de pobreza e passando necessidade em relação à fome. Então, sempre quando ele vai falar de fome, ele fala sobre 30 milhões. 30 milhões de fome, não sei o quê. Ah, o pessoal quer estar na extrema pobreza, 30 milhões. Então, isso aí... A gente que trabalha nessa área acaba sendo algum indicativo de que talvez exista uma meta pro governo federal de atingir e de pelo menos chegar próximo, o mais próximo possível, do número de beneficiários de 30 milhões. Só que a gente tá falando de um programa que é mais pesado, é mais robusto. Tem famílias que estão recebendo mais de mil reais. Então, acaba que... Pra chegar nesse número mesmo, dentro desses próximos quatro anos, vai exigir muita articulação, vai exigir muito a proposta ali. Eles vão tentar encaixar o orçamento. Tem toda uma burocracia, tem todo um processo complexo. Isso, tem todo um processo por trás de tudo isso. Mas que a gente acredita que daqui pra frente vai ser o foco mesmo, vai ser dentro do Bolsa Família. E aumentar o número de beneficiários. Aumentar o número de beneficiários. Então, hoje, uma pessoa que não foi aprovada ainda, mesmo preenchendo os critérios, talvez nos próximos anos, nos próximos meses aí, acabe sendo enquadrada dentro do programa principal dele. Maravilha. Pessoal, vocês estão com fome? Com certeza, sempre. Eu também tô com uma fome doida. Tá na hora da xepa, pobrezito? Na hora da xepa! Eita, glória! Vamos lá, vamos lá. Oh, maravilha! Venha, venha! A senhora boa! Nossa, eu tô com uma fome braba, minha mãe. Oh, Duda, eu já quero, hein, Duda? É, você quer? Mas veio quatro pra cada, certinho aqui. Oh, meu Deus do céu, nunca sobra. Hoje que achei que ia sobrar, veio três caras marmanjos aí. Olha, dei três e mais um, quatro de cada, pobrezinho, desculpa. Olha, tem até refri, mano! Valeu! Olha o canal! Aí é assim que eu gosto, ó. Olha a nossa amiguinha. É, aí sabe. Eu assinto café. Olha, café, Duda! Vocês querem refri aí, galera? Obrigado, Duda. Vocês querem esse refri aqui, ó? Só na água. Esse aqui que a gente... É, cadê os patrocinadores? Tá demorando pra aparecer um patrocínio aqui de refrigerante, hein, galera? Que que é isso? Também os caras comem tanto, mano, que vem tanta gente aqui. Vai falir. Mano, pode pegar aí, viu? Vou pegar um guardanapo aqui. Tem um ketchupinho aqui. Mostar, duas bagulhinhas. Vou pegar o guardanapo. Mano, fala uma coisa. Vocês têm alguma lembrança de comida que vocês gostavam ou que vocês gostariam de comer e não conseguiam porque era pobre demais na infância? Nossa! Alguma coisa? Vocês curtiam, mano? Ah, a gente tinha... Assim, ó... Não que a gente não comia, né? Mas a gente via, cara... Bolacha... Passatempo, na época... A gente era pequeno... A recheada, então... Nossa! A sem recheio já era cara! É! A passatempo recheada era meio gourmet, assim, né? Então, quando eu ia no mercado... Ah, cada um... Geralmente, eu e o GF, quando a gente era menor, né? Cada um escolhe um doce. Isso. Aí, a primeira coisa que a gente ia era na... Bolacha e passatempo. Bolacha e passatempo. Porque, geralmente, era... Era bom, meu irmão. Aquela de 50 centavos lá, que é do bonézinho. Um hominho com bonézinho, assim, que era... Aí, quando eu tinha a oportunidade de comer, passatempo... É bom demais. Pode escolher o que você quiser no mercado. Não ia em chocolate, nem nada, né? Hoje vocês podem. Hoje você é... Empreendedor. Isso. Vocês como que são? Vocês são casados, namoram? O que que é isso? Sim. Como que vocês estão aí? Eu e o Matheus é casado, não. São irmãos? São irmãos. São irmãos? São irmãos. É estranho, né? Mas a gente... Eu casei em 2018. Então, eu casei com 20 anos. Mas eu... Caralho. Casei novo. E Kaji, que é minha esposa, que eu ia mandar um abraço. Um beijo. Boa, te amo. Mas é... Eu sempre falo que é uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida e que mais me fez crescer de verdade. Porque enquanto eu estava na casa dos meus pais, a gente sempre teve essa ideia, essa vontade de executar. Mas quando a gente assume um compromisso mais sério de casamento e você passa a administrar sua própria casa, seu próprio lar, tem responsabilidade maior. Muda muito, né? Isso te impulsiona a ter um nível de maturidade muito maior do que qualquer outra pessoa solteirona. O cara pode ter 30 anos. Se o cara é casado, é outro nível de maturidade. E isso me fez crescer bastante, cara. A gente... Aí eu casei em 2018, em abril. Eu casei em julho. 2018 também. Em julho também. 2018 também. Caramba, foi pertinho, hein? Foi pertinho. Três meses só. Mas é que nem eu já falou. Assim, foi muito bom. Eu casei com a Vanessa, né? Beijo também, amor. Te amo. Só depois eu fico brava lá. Eu tenho que aproveitar, né? Mas a Vanessa é minha parceira e foi muito bom. Porque quando você toma esse tipo de decisão, te força a crescer. E às vezes o pessoal tem esse preconceito ou essa ideia de que, não, você tem que casar depois que você está com a vida toda construída. Sendo que às vezes você tem alguém do teu lado que vai te ajudar a construir, que vai te ajudar a crescer, que é uma responsabilidade que te força ali a crescer. E pra gente, assim, foi muito bom. Depois que eu casei, as coisas nessa parte de empreendedorismo, eu ganhei mais uma parceira, ganhei uma sócia, alguém pra empreender junto comigo, pra acreditar. Então foi muito bom. Você consegue acelerar os projetos, assim, sabe? A gente sempre deixou, eu e minha esposa, a gente sempre deixou claro que a gente não queria filho cedo. Porque... Aí acabou de casar, geralmente o pensamento do pessoal é, casou novo, assim. Por que casou novo? Muita gente acha que, não, mas ficou grávida. Mas que tinha vida, né? Ficou tinha vida e não sei o quê. Mas pra gente o pensamento sempre foi esse. Aí envolve aquela parte, os ensinamentos que a gente sempre teve do cristianismo, de você construir uma vida junto, que é bíblico isso, vai deixar o pai e a mãe, vai se unir. E aí a gente teve esse objetivo, mas em relação a filho a gente não tem, né? E o Nil e o Matheus, porque a gente focou mais, a gente casou, uniu, fez essa, colocou o foco nisso, né? Vamos crescer, vamos empreender, vamos pra cima. E aí depois o projeto de filho vem mais pra frente. E o Filipão, tá só na expressão, só fitando aqui, ó, em posse de caldo? Eu tenho que tomar cuidado com o que fala aqui, porque esses dois aqui é mais ciumento do que minha mãe. É mesmo? Vocês tem ciúme dele? É mesmo? Demais. Não deixa nenhuma mina chegar perto do garoto? Ah, é, eu tento, a gente tenta colocar juízo na cabeça, né? Não, por enquanto eu só posso mandar um bicho pra minha mãe, né? É, tá bom. Um bicho, porque a gente também tem aquela pessoa especial, né? Ah, a pessoa especial, né? Você tem uma pessoa muito especial? Ah, eu sempre tenho, né? Por quem? A mãe. A mãe. Por quem o seu coração faz tumprinho? Tem pela mãe, né? Não, a gente fala... Deixa o menino! Pô, você casou com 20? 20. Tem mais três anos só, você tá com 17? Vou fazer 17 daqui a um mês. Caramba, você tem 16, bicho? Dois seis. Você tá na escola ainda, então? Tô, segundo ano do ensino médio. Caramba, mano! Ah, você até comentou, né? Você saiu da escola hoje e veio pra cá direto. Tive que ir lá na escola, porque tinha uma prova de física, na terceira aula. Só que pra dar tempo de chegar aqui, eu teria que sair na primeira aula, né? Aí eu fui lá, já cheguei com um bilhete e falei, ó, preciso sair na primeira aula. Aí adiantaram, me colocaram lá na sala da prova, né? Fiz a prova na primeira aula, já saí. Já fui encontrar com eles pra vir pra cá. Inclusive, eu falei pro Fê, eu mandei mensagem, Fê, vamos lá gravar com o primo pobre. Aí ele, ó, vou só ver se eu tenho prova lá, pra se tiver prova. É porque é semana de prova, se não tiver como, vai eu e o Matheus, né? Não, porque eu vou falar pra adiantar a aula lá, adiantar a prova lá, e eu vou. E fez de tudo pra mim, né, Fê? Ó, então, mulherada, se tá de olho aí no Felipe, manda o currículo pro Matheus e pro Jefferson aqui. Vamos fazer uma triagem, porque o menino, ó, empreendedor desde os 12 anos, galera, bom partido, hein? Que a gente vingassem justamente por causa disso. Ah, não é qualquer pessoa que vai chegar perto, não. Nossa, é sejumento mesmo, os meninos. Eu vi que tá até suando, meu Deus. Tô brincando, gente, não é mais nada. Brincadeira, Pedro. Tá comendo a coxinha tremendo já. Não, eu não gosto dessas brincadeiras, Eduardo. Galera, mas você sabe que duas coisas que eu acho que amadurecem muito, né? Primeiro é começar a trabalhar, fundamental. Verdade. Tem cara aí que tem 18, 19 anos e nunca trabalhou. Pelo amor de Deus, me toma vergonha na tua cara, mano. Pra mim, eu já até falei aqui no programa, todo moleque tinha que ser office boy uma vez na vida. Melhor coisa, mano, você aprende a deixar de ser tonto, aprende a andar pela cidade, aprende a tomar busão, fazer as coisas, né? E, principalmente, você aprende a lidar com o dinheiro e a importância do dinheiro. Tem moleque de 19 anos que fica pedindo dinheiro pro pai ainda. Caramba, o Felipe aí trabalha desde os 12, eu também comecei vendendo gelinho quando era criança, né? Então, isso muda muito a nossa mente e tem pai que não ajuda nisso. Não, meu menino, meu menino vai estudar. O moleque tá com 27 anos, já tá chamando de menino, mano? Pelo amor de Deus, né? Vai estudando o quê, né? Isso, primeiro passo pra você ter educação financeira. Trabalha desde cedo pra você entender a importância do dinheiro e quanto você tem que batalhar pra ganhar aquilo pra você valorizar e saber gastar com inteligência, né? Verdade. E a segunda coisa é casar. Realmente, casar muda muito, né? A gente se torna responsável e tal, né? E aí, eles falaram que quando você tiver 30 anos, você vai poder casar, tá bom? Isso aí, você vai entender. Trabalhar, tudo bem, começar mais cedo, né? Ah, pra casar desde criança. Trabalhar, não tem idade, não. Você comentou o negócio de serviço até pouco tempo atrás, por questão de experiência, eu fui trabalhar num hotel. Hum, vai ver aí, né? É... Vou aceitar, sim. Pega aí, já. Achei, vai, achei. Eu... Tu vai trabalhar num hotel? Num hotel. Pega meu pau. Perto do Walter Ward. Não é num hotel, não, né? Se for um hotel, o teu irmão não vai gostar, né? Não, aí já cancela o show aqui, meu irmão. Mas aí, eu fui lá no hotel, na intenção de trabalhar como garçom. Falei, nossa, eu quero ter essa experiência, estar num lugar físico, né? E aí, beleza, cheguei lá, a pessoa, meio que a gerente, olhou lá pra mim e jogou eu no bar, porque eu não tinha falado a minha idade e tal, e jogou eu lá no bar pra trabalhar como barman. E legal, nossa, eu trabalhei lá, acho que uns dois, final de semana, só pra ter a experiência de estar trabalhando com outro público, né? As pessoas que estão indo lá pra lazer, aí chega lá, conversa, aí conta a história dela, por que que ela foi lá curtir, e eu aprendendo, conhecendo mais pessoas, e aí eu fui só pra conhecer, né? Viver essa experiência de estar lá num lugar. O Matheus já trabalhou em hotel. Ele dá com o público, né? É. O Jefferson já trabalhou com hotel. Comércio também é do bom. Eu falei, ah, falta eu, né? Comércio também é uma escola, assim, que o cara que trabalha no comércio, ele atendendo, lidando com gente todos os dias, ele, nossa, tem que ter um jogo de cintura, cara, você precisa aprender a lidar com pessoas, e você falou, é importante, vai trabalhar de, vai conhecer a cidade, vai sair, vai lidar com gente, vai conversar, vai saber negociar, vender alguma coisa. É. Porque isso te ajuda a evoluir muito, né? E de uma forma muito rápida. Deixa eu tirar uma dúvida. Vocês, vocês já dão palestra, dá workshop, um monte de coisa. Os canais, o vídeo, os vídeos do seu canal lá, vocês não mostram o rosto, né? Não. É porque vocês tinham vergonha no começo, ou por alguma estratégia, por que vocês fazem desse jeito? É, na verdade... Você acha que é mais prático? É, envolve muito isso, a questão da praticidade. Mas no começo, eu comecei a fazer vídeos sem mostrar o rosto, por conta que em 2020, meu celular tinha sido roubado, e aí eu comecei a fazer no notebook. E a câmera do notebook era horrível, e aí eu tinha um microfone de lapela, e comecei só criando a matéria no PowerPoint, e narrando ali no PowerPoint mesmo, e é um formato que eu já tinha validado. Aí quando foi em 2021, eu fui lá e fiz o cenário, montei, comprei equipamento profissional, e comecei a mostrar o rosto. Só que eu percebi que o processo de produção, como o meu conteúdo é um conteúdo diário, informativo diário, acabou pesando um pouco. Você assiste em vídeo? Todo dia. É mesmo? Então a gente tá há três anos fazendo vídeo todos os dias. Caramba. Então é bastante. E aí, por questão de praticidade mesmo, a gente percebeu que não tem diferença nenhuma. Ninguém tá ali, por exemplo, principalmente por ser um conteúdo informativo, ninguém tá ali pra ver minha cara. Então se eu tiver ali mostrando o rosto ou não, não faz diferença na retenção do meu vídeo, na retenção do público. Então por questão de praticidade, eu preferi trabalhar com conteúdo narrado, bem mais rápido. Então eu faço o conteúdo ali, jogo um PowerPoint, OBS, e faço a gravação e a narração. Então o foco mesmo é a narração. Da hora. Pessoal, então vamos lá. Só lembrando aqui do nosso concurso cultural, como eu falei, o e-book deles vai estar disponível aqui no link da descrição por 48 horas, tá bom? De graça, pode baixar e ler tudo à vontade. É algo que eles cobram, mas estão liberando pra nossa audiência aqui. E aí, com relação ao concurso cultural, galera, eles vão lá liberar ali o que eles já falaram. A gente vai divulgar no nosso Instagram, corre lá, pobre show. Logo depois do programa aqui, a gente já vai fazer uma postagem lá com a seguinte pergunta. É R$600,00 por mês o mínimo, né? Isso, o mínimo é R$600,00. Tá. Se você tivesse R$600,00 a mais por mês, onde você investiria essa grana? Vai estar a pergunta lá no Instagram, não é aqui, tá? Lá no Instagram. Você vai responder, botar a tua resposta. A resposta que tiver mais curtida vai levar o prêmio que eles vão dar pra nossa audiência aí, beleza? Então, corre lá no Instagram e fica ligado. Cara, como eu falei, né? Cada um com a sua audiência, mas eu vou falar. É muito legal, é muito prazeroso a gente ter um canal que coloca conteúdo pra ajudar pessoas que têm dificuldade financeira, né? É maravilhoso ver os feedbacks, as respostas. Vocês conseguem acompanhar isso no canal de vocês? Tipo assim, gente que era do programa e não é mais, por exemplo? Sim, demais. A gente percebe a evolução das pessoas e aí que a gente comemora, igual eu falei, né? O pessoal manda, Jefferson, obrigado porque tuas dicas me ajudaram a ser aprovado dentro do Bolsa Família. Eu falo, bacana, agora vamos fazer de tudo pra você sair daí. Passa aí, né? É, então eu recebo muita mensagem, assim. E eu fico mais feliz porque eu recebo também, numa proporção menor, mas esse tipo de pessoa aí que eu comemoro ainda mais. Porque quando eu recebo esse tipo de feedback, Jefferson, o vídeo lá seu falando de como ganhar dinheiro vendendo, mostrando teu irmão, vendendo lá o bolinho na rua, o bolo no pote, o lanche natural. E isso fez, isso trouxe o desejo da gente começar a ganhar mais dinheiro e eu recebo mensagens assim, nesse sentido também. Isso é uma satisfação muito grande. Mas essa parte, por exemplo, do conteúdo informativo que tem lá no canal, a gente recebe mensagem todos os dias de pessoas agradecendo. Obrigado pela informação, obrigado porque, realmente, igual você falou, muita gente preenchia os critérios pra poder fazer parte do programa, mas não sabia que tava lá disponível. Então, um canal igual esse, por exemplo, que existem vários, outros parceiros também, mas que propaga esse tipo de informação, ajuda a pessoa que tá lá do zero a pelo menos ter essa ajuda no resgate pra chegar pelo menos no nível lá do pobre comum, entendeu? Pra ele começar a se desenvolver. Já é uma evolução. Isso. E aí, depois disso, a gente tem um canal informativo. Aliás, tem um canal educacional, que é o Jeff Finanças. É onde a gente tá trabalhando nele, a gente começou faz pouco tempo, mas é onde a gente quer levar conteúdo pro cara que chegou nesse nível um pouco acima. Boa. Isso, pra começar a trabalhar essa questão. Um passo de cada vez. Isso, um passo de cada vez. Mas a gente quer tá presente nesse processo de resgate, entendeu? Então, a nossa alegria é essa. É ver o cara que tava lá, às vezes, no sub-zero, abaixo do zero, trazer o cara ali pro comum e fazer o cara crescer, e fazer o cara evoluir. Esse é o nosso prazer. E é bom demais a gente ver isso, né? É aquele negócio, né, cara, dá dinheiro e tal, tem a questão de monetização, mas é prazeroso demais ajudar pessoas e ver elas conseguindo mudar de vida, né? Aqui a gente tem um quadro que chama Dias de Glória, onde os espectadores, a audiência, a galera toda aí, pode mandar um vídeo mostrando como a vida dela tem mudado, né, de alguma forma, por causa dos conteúdos, dos programas, dos bate-papos aqui, né? Então, queria soltar aí. Dá pra soltar aí, pobrezito? Dias de Glória? Agora! Oi, filho. Eu sou a Gislaine. Eu sigo o Primo Pobre, o Pobre Show, já tem algum tempo. Na verdade, nem faz tanto tempo, assim, já me sinto da família. É, sem contar que evoluiu muitos anos. O humor inteligente do canal me mostrou que investir é viciante. E eu já até estou ficando conhecida na família como mão de vaca. E isso é muito bom, porque ao invés de tentar impressionar as pessoas, que nem eu, tanto assim, eu estou evoluindo. Com a certeza que serei a próxima alunionária da família. E, quem sabe, um dia até participar da roda da Chico. Gratidão, filho. É isso aí, pessoal. A gente fica feliz demais. Então, lembra de mandar o seu vídeo também. É só mandar no WhatsApp, que está aparecendo aqui embaixo. Tem que ser com o vídeo na horizontal, não é na vertical, tá? De lado. Uma qualidade boa, tal. Conta aí pra gente como é que o nosso programa aqui tem te ajudado, de alguma forma, a resolver seus buchos aí. Melhorar a sua situação financeira, né? Que a gente vai compartilhar com o maior prazer aqui. E, pessoal, já estamos indo para o final aqui, cara. Fiquei feliz demais em ter vocês. Calma que não acabou. A gente deixa a cereja do bolo para o final aqui, né? Você falou que o seu pai... O seu pai é praticamente um artista, né? Que ele gosta de música, ele gosta de quadros, esses negócios, né? Vocês puxaram isso também? Alguma coisa relacionada à música? Um pouquinho. Vocês tocam? Um pouquinho. Sim, sim. Porque eu fiquei sabendo aí que parece que vai ter uma música aí. Vai ter uma surpresa. Mas não é vocês, né? Que parece que tem um pessoal com cabelo meio diferente. A gente vai ver. Vamos ver já, já, né? É parecido. Oi, Duda. Oi. Oi, Duda. Diga. Aves o Felipe aí que tem uma mensagem dele no Tinder aqui para mim. Eita, para com isso, meus meninos. Meu problema, hein? E a mão chega a tremer no microfone ali, ó. A mãe assistindo agora. Galera, quero agradecer aí. Foi um prazer muito grande ter vocês aí, viu? Que desejo todo o sucesso do mundo. Que vocês aumentem cada vez mais aí os números de inscritos, porque isso significará um número maior de pessoas sendo ajudadas, né? Sim. Parabéns pelo trabalho. E é muito diferente. Eu gostei demais de conversar com vocês aí, viu? Obrigado, Duda. Eu agradeço a... A rede social, né, Duda? Ah, é verdade, é. Vocês... Fala como é que a galera acha vocês. É arroba jeffvalim. É jeff com dois f, não é? Não, um só. Mas o jefferson de verdade é... É um f só também. Ah, é um f só? É. E dois l's. Ah, tá. Então o Valim... Tá aparecendo na tela, Duda. Você não tá chegando? Tá aparecendo. Galera, na tela aí. É jeff com dois f, não, não é, não? Bota na tela é jeffvalim. Arroba jeffvalim, isso com dois l's. O meu é arroba matheusvalim, matheus sem h, vai tá aqui na tela também. Boa. Isso. E o meu é arroba valim underline ofc. Olha, eles falaram pra não seguir esse aí, não. Eles falaram, não, isso aí não é pra seguir nada, não. Isso aí não precisa, não, é, Fique. Da hora, da hora. Muito bom, viu? A satisfação é nossa, Duda. Valeu. Ficou feliz, a gente recebeu o convite, ficou muito feliz mesmo. Vieram lá de Minas Gerais, meu. Vieram lá do sul de Minas. De outro estado, mas o nosso prazer é estar conversando com pessoas que estão com uma mente à frente, que a gente cresce assim. É, não é um propósito. A gente quer estar perto de um ambiente assim que faz a gente crescer, né? Top. E é uma satisfação enorme estar aqui com você. Ah, continua falando, eu tô gostando, gente. E do pobrezito, vocês não gostaram do pobrezito? Também, do pobrezito também. Não feche nem cheira, não feche nem cheira. Isso foi muito bom mesmo, Duda. Obrigado. Valeu, valeu, pessoal. Eu não ganho uma coxinha aqui, não é? Eu só vou uma xirra aqui, ó. Eu vou comer, meu. Também geladinha pra você. É pro próximo convidado, você vai ver. É, deixa aqui pro próximo. Então valeu, viu, pessoal? Obrigado, Duda. Segue eles aí, pessoal. Lembra de deixar o like aqui, curtir. Seguir, ativar o sininho, seguir no Instagram. E vamos agora pro karaokê. Quem canta seus boletos espanta. Valeu, galera. Valeu, galera. E aí E aí E aí E aí Obrigado.